Beleza, galera. Tamo de volta com a terceira sessão de Cronocalypse aqui no Carto Selvagem. Quero saber quem vai me dizer o que aconteceu na sessão anterior. Eu lembro como terminou. O que aconteceu antes? A gente... Bastante coisa. A gente encontrou o Robopop lá, o robô que a gente passou umas meia hora discutindo sobre a semântica do nome dele. Sobre... Sobre o fato do nome dele ser robô, ele rouba as pessoas. E aí a gente descobriu inclusive que ele era realmente um robô ladrão. Estavam querendo pegar nossas pedras. Descobrimos lá e pegamos matamos os capandas lá do robô. E aí tentou fugir no dirigível. A gente tacou fundo do dirigível, o Trac e o Jonas pularam em cima do cara, ainda pegaram ele. e aí a gente descobriu alguma coisa que eu não vou lembrar do outro que é e a gente pegou um mapa. Vocês buscaram e acharam o mapa. É, é o mapa. É o cartão dele. Isso. E o cartão estava escrito Vigilância Temporal e o nome dele. Isso, isso. E o mapa indicava uma ilha no meio do mar. Vocês imaginavam que era uma ilha, né? Não dá para saber porque vocês não conhecem a região. Não sei o que é ilha. Estava um lugar no meio do mar. Pode ser uma ilha, pode ser... É, alguma coisa no meio do mar. Pode ser até um mar no meio do mar, né? É, se for muito profundo, é, né? E aí, vocês estavam indo de barco, né? E de repente apareceu uma criatura lá Cthulhu versão zumbi Cthulhu versão humanoide que o Rafa usou uma carta, né? Foi o Rafa que usou, né? Foi. Que é Fugindo da Frigideira que, né? Trocou aí um problema pelo outro. Bom. E o nosso amigo aí que estava dirigindo o barco, meio orca, apaixonado pela... Mohana? Muito bom, cara. Ele... O bicho foi atacar ela, ele pulou na frente, né? O bicho agarrou ele com os braços, assim, com um manto parece uma raia, assim. Agarrou ele todinho e começou a sufocar ele e pulou dentro do mar. E dali... E dali... Nenhum dos dois voltaram mais. O que vocês fazem? Então... Então a gente já... Vocês já distribuíram as cartas? Já? Ah, não. Vou distribuir enquanto vocês pensam aí o que vocês vão fazer. Por enquanto ali o manto... Depende das cartas pra saber o que vocês vão fazer? Não, o cara... Depende, depende. Depende ou não. O cara pulou e... E acabou... Não, assim... O monstro pulou no barco, envolveu ele, começou a sufocar ele e pulou no mar de volta. A partir daí, mais nada aconteceu. Tipo, vocês não viram mais nada. Provavelmente ele morreu lá embaixo. A carta dizia que vinha um novo problema. O novo problema é que vocês estão sem ninguém pra dirigir o barco. Ah! O bar velho já lá, o velhinho já se adianta, assim... Pessoal, a gente precisa trabalhar em equipe aqui. Você como é que ele dirige isso sozinho? O barco o que é? É a vela ou o que é? É a vela ou... Vocês estão no... É, é parco medieval. É o barco bem simples até. É a vela, assim, mas é bem simples. Eu vou pra onde tem o... Manche? Como é o nome? Manche o negócio? Manche. Manche. É ali. Chimão. É, Chimão. E Pumba. E aí eu vou procurar ali se você tem alguma coisa de referência. Alguma bússola no barco, alguma coisa assim. Tem, pode ter. Com o meu conhecimento acadêmico, eu vou tentar olhar o mapa e ver a direção. Tipo, buscar alguma referência no céu. Tem que estar de dia, né? Só tem o sol, né? Vai ver onde está o norte, pra onde está indicando o mapa, se o mapa tem alguma referência de norte. pra ver se você sabe o caminho. É. Fala aí. Eu vou fazer uma busca na cabine do capitão pra ver se... Já que ele se foi, pra ver se tem alguma coisa de útil que não sirva. Sei lá. dinheiro, arma. Tem o manual de como dirigir um barco. Pode ser também. Beleza, cara. Você sabe a direção que você tem que ir. Você só não sabe como fazer pra chegar nela. Arrumou uma pior, né? Era melhor falar com o monstro. É, verdade. Bom, novamente, eu vou tentar buscar ali a ideia da engenharia que eu conheço, a posição do vento, o conheço mexer corda, pra ver pra onde vai direcionar uma corda a outra. Na verdade, entender alguma lógica ali pra ele me conduzir. Eu sei como o barco navega, assim, eu sei como ele tem que ir. Agora, como manejar os equipamentos, realmente eu não sei. Mas, tipo, eu fico ali perdendo talvez um tempo pra entender isso. ter quatro menos dois. Por quê? Pra você usar o navegar, que você não tem. Eu tenho, comprei o navegar por um... Sério? Ele tava lendo o livro, antes de subir a borda, ele já pegou um livro e foi se preparar, né? Ele deu uma volta no mestre. Caso necessário, né? Deu uma volta no mestre. Ele deu uma volta no mestre, hein? Não, tá certo. Tem que fazer isso mesmo. E... Então, beleza. Se ele começa ali a tentar entender como é que funciona o barco, rola aí. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Esse sabe mesmo. O rei dos barcos. Esse é navegueiro, esse, hein? Você vai dirigindo ali, cara, e você começa a ver a tal ilha, o local onde vocês estão chegando. Eu não tô vendo nada não, porque eu sou cego, você sabe, né? Ah, você tem um problema de vista à distância. Você tá vendo, assim, um... É, ele tá... Um erroneiro. O piloto é cego do barco, é cego. É, é... Então, né? Eu não sei se eu tinha até arrumado seu... Ele não é cego, não. Ele tá em deficiência visual. É tipo... Tipo... Eu não achei... É cego? Não, não é cego. Ah, tá. Não, 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 não. E aí? Aí tem alguma coisa à frente. Eu não consigo enxergar. É à frente. Eu não achei nada na cabine lá, Felipe. Ah, você me falar alguma coisa aí que poderia ter? Luneta. Pode? Acho que no barco é comum. Qualquer coisa num barco comum que você pensar aí, tranquilo. E vocês veem essa imagem aí, ó. Olha a distância. O mar começa a ficar um pouco revolto, mas como o... O professor Ropkes foi ampliou ali, ele tá conseguindo conduzir bem. Tá uma tempestade muito forte, assim, nessa parte central onde é a ilha aí. E... Muito, muito forte. Você sabe, professor Ropkes, com seu conhecimento recém-adquirido de navegação? Você sabe que... Que é muito perigoso, assim. Pessoal, o barco pode não aguentar. Eu não sei... Eu não gosto tanto, assim, de barco em navegação. Mas pode ser que o barco não aguente esse tipo de tempestade. Não dá pra voltar. Temos que seguir. Adiante. Antes de aproximar o máximo... Tá um furacão, quase. Tá, assim, muito forte. Você vai tentar se aproximar, então. Aham. Então, rolem pra mim aí todos. Força ou atletismo? Atletismo... Peraí, só deixa eu mudar aqui. Ou nadar, né? Atletismo seria nadar. Aham. Atletismo seria nadar. Nadar seria... Ah, falha crítica! Ih, Hawkins! Tem que ser, né? Tchau, Hawkins! Deu 4. Alguém falhou? Tira na cara aqui. Ah, todo mundo falhou. Porque era com menos 2. Ah, tá. Ah, calma aí. Tem um dinossauro também, calma aí. Tem um dinossauro? Não, o dinossauro tá de boa. Poxa, depois eu vou saber 2. O dinossauro respira embaixo d'água. Era com menos 2 mesmo? Hã? Era com menos 2. Era com menos 2. Tá, não dá pra rolar, Benny? Ah, não, não. Vamos cair na água, pô. Valeu? E todo mundo? Todo mundo igual, pô. É, todo mundo junto. Será? Então, o que vocês acham? Todo mundo junto pra água? Vamos cair, mas todo mundo na água, pô. Não, eu não quero cair, tá louco? Vou reenrolar, então. Cair, você vai. A verdade é essa. Porque vocês já entraram no meio do furacão. A questão é se vai ter uma consequência ou não. Entendeu? É, eu vou reenrolar. Enrolar já é pra isso. Ah, não curou, acho que os bannys não, Felipe. Ah, tá. Depois tirou de novo aí. Alguém tava com um bannys, não tava? Eu tava com... Tira o Rafa, não. O Rafa tava com um bannys, que o Felipe falou que ia dar depois. Por algum motivo que eu não lembro. Eu resetei aí ou não? Não. Não, não resetou. Agora foi. Bora, pô. Mas acho que o Rafa tinha mais um aí, não é? Pode quê? Alguma coisa da sessão passada. É, a gente tinha ganho um bannys na sessão passada, no final você falou assim, me lembra que eu dou pra você no começo alguma ideia que ele teve com essa maneira. Ah, deve ser essa ideia aí, sei lá. Pode ter uma carta, eu acho, talvez. Deixa aí. Vocês, então... Ninguém passou, né? Teve falha crítica? Sei que não. Então, esse tá falha crítica, nós vamos... Só falha crítica no começo é foda, deixa. Professor Hopkins, eu vou rolar aqui na ordem, tá? Pra vocês. Vitor, Diogo e Vinícius, tá? Na ordem. O Diogo? Diogo. O professor Hopkins e o Diogo? Vocês começam... A Diogo não, o Trac, né? O Trac. É, o Trac. Vocês começam a ver... Eles começam a entrar na conversa, o professor vai lá dirigindo, não sei o quê. Quando, de repente, você vê que dá uns troços voando assim, o troço bate na cabeça do professor. Pô, meu Deus. E ele cai, ele tava dirigindo, o navio perde controle e começa a se despedaçar. Vocês tentando se segurar em alguma coisa e tal. O professor apaga tudo, fica tudo preto. De repente, o Trac também bate em algum lugar lá, bate no dinossauro e fica tudo preto também. Só quem tá... Vivo... Caralho! Rafa, campeão! É, o Jonas e a Mohana. E ainda tão, assim, engolindo água e respirando. Quando, de repente, vocês olham assim, a água acalmou. Vocês estão tentando nadar pra sua superfície, mas vocês estão feridos, tá? Pode marcar aí, menos três no Jonas. E menos dois, três ferimentos no Jonas e dois ferimentos na Mohana. Eita, três, caralho! É, rolei aqui. Deixa eu ver se eu tô sendo muito pesado nessa aí, peraí. Não sei. Tá notado isso, mano. De falhar, é verdade. A falhar... E aí, a água acalma. Vocês estão, tipo... Esse ferimento é meio fadiga, sabe? Vocês estão... Descansados, exaustos. Exaustos, de engolir água, nos tal. E vocês notam, vocês olham, vocês veem o corpo do professor Popkes Boiano e do Trac também, entendeu? Pô, eu vou tentar chegar neles ali pra ver se eles estão vivos. Deixa eu acabar de descrever. A água acalma. A água acalmou, de repente, mas a ilha desapareceu. Ou seja, o barco também, inclusive. O pedaço do barco some. Vocês estão no meio do barco, né? E aí, o que vocês fazem? Nós estamos no meio do barco. No meio do nada, assim. No meio da água. Não estou esmaiado, não faço nada. É, vocês dois não fazem nada. Não tem discorços. Valeu que eu me ferrei igual o cara que tem falha crítica, né? Tipo, tomei o saléu, né? Eu rolei, né? Eu rolei, tirei quatro, né? Isso. E o cara, o da falha crítica, eu rolei D6, também tirei quatro. Tem, tem destroços do barco aí? Tipo, madeira? Nada. Nada? Tem água. Água só? É. Pô, vou até o doutor, né? Vou até o Trax primeiro. Porque o Trax é forte, pra conhecer a cor da ilha, eu consigo fazer outra pessoa se sustentar aí. Eu vou. Vou até o Trax pra ver se ele tá vivo, né? Beleza, você vê que ele tá desmaiado. Ele não tá morto. Ele tá desmaiado lá, engoliu muita água. Beleza. E... Vocês notam do... Vocês dois, né? Que tão... Tá? Deixa eu ver se eu toco a imagem. Dirigível? Vocês notam aí, esse dirigível aí chegando até vocês. Vocês estão. Eita, eu vou... Tipo, ficar balançando meu bastão assim, ó. Então, o que você faz? Eu vou tentar ajudar o professor. Eu vou nadar até ele. E eu vou... No calor da hora, nessa situação de vida ou morte. Eu lembro de um... De alguma coisa... De um feitiço, assim, que eu tive lá na academia. Apesar da maior parte das minhas manifestações serem de fogo. A minha família toda é... Adepta das artes mágicas. Então, esse feitiço menor, digamos assim. Que é um dos primeiros que se aprende a curar e tal. É... Eu tento lembrar como é que se faz os... Os gestos, as palavras, a canalização. E... E aí, e tento aplicar no... No professor, pra tentar revivê-lo. Fala aí. Fala aí. Menos dois. Com menos dois? Tá com dois ser menos. Ah, tá. Tá. Vou botar osso hoje, hein? É, bicho. Tem só mais um. Até segunda que vem, galera. Ah, eu vou tentar. Meu Deus do céu. Não, não. Foi seu dia, BN. Não. Foi seu dia. Ela se debatendo com as roupas pesadas e equipamento. E tentando boiar. Ela não consegue fazer o gestual. Ela ainda tá bem... Tá com água no pulmão. De vez em quando ela vomita água. Ela tenta fazer e não... E... E ela vê, assim, o começo da magia se aprontando. Mas ela não consegue finalizar. Beleza. Você, Jonas, que tá ali sinalizando, você vê que uns caras descem uma escada e começa a descer ali pra pegar vocês. Qual é o dos caras aí? Qual é a raça? É robô? É humano. Criança? Humano, mas eles estão vestidos roupa... Essa típica steampunk, né? Aquela roupa... Mais... De couro... Mais ajustada, assim. Eu acho que não tem imagem aqui pra mostrar. Deixa eu ver se eu acho algo. Beleza. Eu chego assim pra ele e falo... É... Levem ele. Eu preciso... Eu preciso resgatar o senhor ali. O senhor de idade. Ele tá desmaiado. E eu já, tipo... Deixo o Tark lá e... Vou dando as braçadas ali pra chegar no... No Hawkins aí. Beleza. Eles vão... Eles estão ali pendurados na coisa... Tentando te puxar pela... É, então. Em vez de me puxar... Eu vou deixar o Tark pra você puxar. Não, mas eles estão usando o seu próprio bastão pra puxar, né? Pode ser. Aí eles vão... Ele começa a puxar no Tark, então. Isso. Eu vou tentar achar o Hawkins aí, né? Hawkins tá por aí? Tá. O Hawkins e a... E a Mohana juntos lá. É, eu tô tentando manter ele... Acima da água. E também eu faço sinal pra ele ser resgatado primeiro. Eu digo aqui, primeiro ele, primeiro ele. Ele está muito mal. É, Berta, eu vou tentar levar os dois juntos, sabe? Tipo... É, pô, fala que eu tô cheio de ferimentos. Mas vou tentar levar os dois juntos aí. Porque eu sou herói, né? Faz uma forra, um teste de força aí. Atletismo? É, força, atletismo. Força pra você carregar os dois. Força pra você carregar os dois, hein? É, tanto faz. Os dois não me enganam nada. Vamos lá, vamos lá, hein? Meu Deus. Será que eu gasto... Eu vou gastar um banho. Não gastei um banho até agora? Ali. Ali tem uma carta boa aí, não, criança? A minha carta vai piorar a situação aqui. Ah, nem ali a minha carta. Tá, eu vou tentar o máximo possível ali. Tipo, se não conseguir os dois, vou tentar pelo menos o Hawks, que ele tá desmaiado, né? Então, beleza. Você não ajuda muito. Não. Mas os próprios, né? As pessoas que estão descendo ali, descem um homem ou uma mulher, assim, ajudando vocês a levar os corpos, né? Na verdade, que tem, que estão desmaiados e também coloca vocês, assim, na escada pra subir. E eles recolhem a escada, vocês entram lá no dirigível. É um local mais estranho do que antes, assim. Lembra um pouco aquele que tava lá no... Na cidade. No cara lá do robô. Eles parecem mais avançados? Não, parecem mais ou menos na mesma época, assim. Ele pergunta o que vocês estavam fazendo lá. O que que aconteceu? Eu falo, ah, a gente... Antes, né? Eu vou tentar ver ali se, tipo, respiração... Não, eles levam os dois pra uma área que tem uma doutora lá. Ela vai cuidar deles. Eu pergunto se eles conhecem... Eu não me esqueci o nome do robô agora. MR-TEC. MR-TEC. Eu pergunto... Vocês conhecem o MR-TEC? Não. Ah, que bom. Nós estávamos fazendo uma busca, uma pesquisa pra ele. Não, exatamente pra ele. A gente achou um mapa que tava com ele. Eu dou um chute na canela do... Do... Jonas. Como é que é o nome? Jonas. Eu dou um chute na canela do Jonas. Jonas. Mas o que aconteceu que vocês foram parar no meio do mar? Ah, então... Parece que um bicho aí atacou a gente e ele levou o nosso navegador, o capitão do barco. E depois a gente... A gente só viu o cara afundando e a gente pensou... Vocês estavam indo pra onde? Não tem nada aqui. Tinha uma ilha. Ali é a ponta, assim, tipo... Tinha uma ilha. Tinha uma ilha aqui. Tinha. Nós a enxergamos. Aí começou o furacão e a ilha sumiu. É, o mar ficou agitado. Ah, então o mar ficou agitado e sumiu com o nosso barco. Vocês são daqui mesmo? Onde estamos? Olha assim pra minhas roupas. Não. Nós somos viajantes de outros planos. E vocês? São quem? Nós trabalhamos para a fábrica Móbils. Móbils? O que é essa fábrica? Nós vamos levar vocês até lá. Talvez seja interessante avisar o que está acontecendo aqui no mar. E onde fica essa fábrica? Bom, a gente está indo pra lá nesse momento. Fica na cidade. Eu falo o nome da cidadezinha que a gente estava antes lá. Que eu também não me lembro o nome agora. A-B-U-I. A-B-U-I. E ele... Fica perto de A-B-U-I? Ouvi falar desse nome. Eu suspeitei desde o princípio. A gente ainda está com o mapa? Mestre? Acho que pode... É um mapa todo fodido, mas sim, né? Se você pegou muito a ele... Talvez sim. O único ponto que a gente tem. Aproveitando isso daí, vou tirar uma foto dele. E aí o... Nossos amigos aí acordam. Eles tratam vocês lá, cuidam de vocês e tal. E falam assim... Vai demorar uns dias ainda pra vocês melhorarem. Mas... Acho que... Vocês já podem pelo menos encontrar com seus amigos. Ele vai levando vocês até eles. Eu... Eu vou tentar colar num desses caras aí. Eu vou tentar tirar mais informação desse cara aí. Porque, tipo, apareceu do nada. Né? Agora está levando a gente pra outro lugar. Pode falar. E nenhum deles é robô, né? Nenhum deles é robô, não. Até tem robô lá. Mas, assim... É... Robô fazendo tarefa normal. Tipo... Não é... A maioria é humano. Ou elfo. Ou, sei lá... Um anão. Eu vou chegar e vou falar pra ele, então. Qual... Por que vocês estavam sobrevendo o mar? Vocês falaram que são de uma fábrica? A fábrica de vocês faz o que, exatamente? É assim... A gente tinha ido verificar um... Um acidente que ocorreu, mas o... Nosso... Chefe mandou a gente voltar. Porque estava meio perigoso ir pelo ar. A gente vai tentar... Novamente ir pelo chão. Pelo chão? Mas a gente está no meio do mar. Como é que vocês vão pelo chão? A gente estava em outra região. Foi no lugar que tinha terra. Ah! Só pra explicar que o mestre falou mal explicado, mas é isso. Ah, tá. Tá, então ele fala... Tá, então a missão de vocês era explorar um lugar aleatório. Não, não. Houve um acidente com uma das nossas... Dos nossos... Dirigíveis. E a gente foi verificar o local. Mas como... Parecia que ainda tinha piratas lá. E a gente fez... Confirmou com o chefe e tal. E ele... Mandou a gente retornar. O que vai mandar alguma equipe pelo chão. Ah, tá. E que tipo de... De produto, de coisas que vocês fazem nessa móvel? Ah, a gente transporta coisas. A gente faz invenções. Essas coisas. O nosso chefe é conhecido aqui. Muito conhecido aqui na região. Porque ele fabrica muitas novidades. Ele inventa muitas coisas novas. Qual seria o nome dele? É Móbils. Ah, entendi. Isso é a fábrica Móbils. Ok. Ok. É, talvez vocês possam nos ajudar. Porque, como eu falei, tem uma ilha aqui. Não, não tem uma ilha aqui. Ele abre o mapa, assim, pra você. Eu mostro. Não tem uma ilha aqui. Ele olha. Ele pega esse mapa. Ele mostra que vocês estavam aqui. E aí você vê que não tinha nada. Só água. A gente tá acordado? Tá aqui, ó. Vocês estão lá. Olha pra baixo, sim. Salvaram o dinossauro? Ah, sim. Ele tá, tipo, confinado, né? Porque provavelmente eles ficaram com medo, né? Sim, sim. Eu vou lá falar com o dinossauro. Acalmar ele. Dinossauro não se salva. Dinossauro tu usa pra pular no buraco e jogar ele. É. O dinossauro é amor, pô. Bom, me aproxima ali da conversa do Jonas, com quem, sei lá, que tá conversando. Ouvindo assim a conversa, meia esperando, com uma dor no peito, assim, meio esquisita, mas tudo bem. Qual cidade nós estamos indo? Vocês conhecem Inglaterra? Ah, não. A Inglaterra, a gente nunca foi lá, na verdade. A gente tá indo pra... Iguirma. Peraí, você sabe onde fica em Inglaterra? Sim. Ele mostra no mapa. Inglaterra fica mais ou menos aqui. Você vê que é um mapa completamente diferente. Mas tem os nomes dos lugares, do que você tá acostumado. Mas tem os nomes dos lugares parecidos com o que você conhece. Outra coisa nesse mapa aí. Dá pra ver a cidade, a vilazinha onde a gente tava? Pelo nome eu não reconheci. Eu consigo fazer algum teste pra, tipo, tentar identificar? Porque, assim, o Jonas tá... Por esse negócio de, tipo, a tempestade apareceu do nada e depois eles estão no meio do mar, o Jonas tá pensando que, tipo, talvez ele foi deslocado muito longe, sabe? Perdeu, assim, tipo, foi afastado. Então ele tá tentando meio que se localizar nesse... Um ponto em comum. Tipo, já que ele falou que ele nunca ouviu, né? Eu queria saber, tipo, a direção que estaria a cidade nesse mapa, mais ou menos. Isso, o Praça Benchari, que tá muito distante. Você vê que a direção que você tá nesse mapa, na cidade anterior que vocês estavam, seria mar também. O mapa... Por exemplo, se eu olhar na direção, a distância do ponto, né? Da ilha, que seria a ilha... E o ponto da cidade que vocês saíram, no mapa atual, é mar também. Entendi. Então, assim, é um mapa diferente mesmo. Eu tento explicar pro professor, tipo, assim, ele tá chegando e tento atualizar ele, só que dá da forma que a Mohan não entende. Eu falo, professor, eu acredito que nós passamos por uma tempestade mágica, porque nós fomos arremessados fora do barco e depois estávamos em mar aberto, não havia ilha alguma. E agora, o Jonas olhando nesses mapas aí, não tem nem sinal de onde estávamos. Eu acho que nós fomos transportados novamente entre planos. Isso, isso, aí eu falo lá de trás, assim, isso, falar com o Dino, Dino falar que... O Dino falar que sentiu e jôo forte, igual passou do tempo, a gente está de novo, outro tempo. Dino não mente. Sim, sim, Dino, muito sensível. Será? É novidade pra mim. Dá sentido tudo isso? Eu olho pros caras, vocês conhecem magia? Sim, algumas pessoas praticam magia, mas não é muito comum. É um poder que vem das fadas. É, eu não sei de nada disso. Isso não faz parte de onde eu vim. Mas, é, não sei. É, é, tipo, o Jonas começa a ficar perdido nos pensamentos dele ali. Senhoras e senhores, eu agradeço, peço que vocês nos salvaram, obrigado por isso. Mas, a gente para, a gente quer ficar na primeira parada, é possível. Sim, a gente vai levar vocês até a fábrica, e lá tem lugar pra vocês descansar, pra comer. E, eu acredito que o nosso chefe vai querer conversar com vocês também. Sabe, ele não ajuda vocês de alguma forma? É, ele é só um aventureiro, ou ele é só um executivo, ou é um aventureiro? Aventureiro não, um... É, como é que tu acha que é um aventureiro? Ele sai por aí? É isso que quer dizer? É, ele sai por aí. É aventureiro mesmo. Explorador. Explorador? É, explorador, boa, explorador. Ele falou assim, ó, o Mobius costuma ficar mesmo só no escritório, trabalhando nas invenções dele. É, talvez ele tenha algumas respostas pra gente, de acreditar que é tempo suficiente pra construir uma fábrica. Eu quero pegar os mapas que eles têm acesso ali, e meio que tentar entender. E são as mesmas coordenadas, não deve ser porque a gente vai colocar um local diferente, e aparece um local diferente. Mas fazer uma triangulação, saber se faz sentido, são sempre os mesmos quilômetros de distância de tal lugar. É, foi mais ou menos o que eu falei com o Vitor. É... Não sei se foi isso que você perguntou, né? Mas é um lugar diferente, é um outro lugar. É um lugar diferente, eu quero saber se tem uma loja nesse lugar diferente. Se tem KMs, é a distância de um ponto de buraco negro ali pro outro, sabe? Eu teria uma loja, se tem uma loja de distância pra poder achar um próximo buraco, se for o caso. Não, não, entendi, entendi, mas não. Ah, tipo assim, onde estava a cidade? É, eu... Não. Não tem muita lógica, não. Você poderia tentar onde? E ver onde estava a cidade, mas aí vocês estão no meio do mar também. Para dar a conversa, ficou claro que a gente sabe onde ficava a cidade que a gente chegou na cidade mágica e o ponto da ilha. A gente sabe esse raio e sabe de onde a gente está agora e onde deveria estar a ilha. Sim. Essa lógica a gente sabe, eu quero saber se tem como, se faz sentido ter alguma triangulação pra saber se... Tem uma loja pra poder achar um próximo buraco. Pode nem enrolar. Não sei o que eu estou falando, mas é... Pela sua análise, assim, parece aleatório. Tá bom. Não parece que é uma coisa do local. Beleza. Eu vou vendo ali que o... Eu chamo o pessoal, assim, pra vir pro dinossauro. A gente vai, a gente vai. Nós vamos, né? É, Antônio. Traque confuso. Toda vez que nós tenta chegar ao objetivo, nós é teleportado. Super, super prolixo, mano. Não, traque. Não faz sentido. Uma hora, salva o homem na caverna. Chegar lá, a gente acha portal, vai pro lugar. A gente tá indo atrás dos homens do tempo. A gente é teleportado. Não faz sentido. É, acho que pra nós também não faz tanto sentido mesmo. Nós que somos estudiosos, não faz tanto sentido. Ainda estamos tentando entender, traque. Não se frustre. Não se frustre. É, vou falar que é isso, mas não sabe o que é isso. Mas não gosta também. Não ficar chateado, traque. Não ficar triste. No papel, desculpa, desculpa. No papel que tinha o robô, tinha o nome do tempo. Falando em off aqui do track. Não tinha um papelzinho que a gente chama? Não tinha o nome lá dos vigílios do tempo? Não, não. Vigíia do tempo, um negócio assim? Vigília do tempo. Vigília do tempo. Vigília temporal. Vigília temporal? A gente perguntou isso pros malucos? Não. Não. É uma boa pergunta. Não. Eu acho que é melhor perguntar pro cara de cima, né? O Morbius. É, eu creio. Assim, sem querer trazer metajogo, né? Mas esse nome Morbius aí não... Eu nem sei o que você refere. Se o cara fizer escolhas péssimas aí, atuações péssimas aí, a gente já sabe que... Era a TVA da Marvel, essa porra toda? É, pô. Caraca, então tá bom. Eu vou até procurar saber o que é. É o filme de vampiro bosta. Ah, já assisti. Eu gostei. Esse é Morbius. Esse é Morbius. É. O Morbius é o do tempo, pô. Ah, é? É. Morbius é o vampiro ruim, Morbius é o cara do tempo. Mas é Morbius. Deve ter colocado, o nome é da campanha mesmo, deve ter colocado por causa disso mesmo. É, porque tem uma parada lá que o nome é Fita de Mavius, que é um negócio que é infinito. Você cola assim, você vai cortando e ela nunca acaba. Ela só vai aumentando. É um experimento real mesmo, você vai... A Fita de Mavius é o nome. Aí tem alguma coisa a ver com o tempo, aí eu não sei exatamente o que é a nota. Ah, esse daí eu vi no Jojo. Isso eu vi no Bikman, isso eu vi no Bikman. Bom, vocês vão... Ah, pode continuar falando aí. A viagem vai durar dias, horas? Ah, não, umas horas. Tá, então eu queria ver se eu conseguia me curar. Não. E curar o Trachno. É, não, vocês conseguem curar os ferimentos aí à medida que vai andando, como você vai usar magia, né? Tá. Mas pode rolar, acho que é porque gasta seus pontos de poder. Porque tem que descansar ainda, para recuperar agora, né? Tá, poder... Eu tenho 10 pontos aí. Olha aí mesmo. Tá, vou rolar para o Trach. Trach, rola para você primeiro, né? Você mesmo. Ah, olha aí, se ele diminui o... Você não vai ter mais dificuldade, entendeu? É. E vocês dois aí, que estavam com menos 4, estão com 3 ferimentos, cada um, tá? Nossa senhora. Tá, vou curar em mim mesmo, então. Isso aí, até vocês precisarem mesmo, vai perder. Cura um. Cura um. Tá, mas daí eu posso re-rolar? Tentar de novo, fazer de novo a magia, assim. Sim, sim. É, não tenho nem o Bene, vou ter que fazer algo muito inteligente para que vocês venham ver. Aí. Curou tudo. É isso. A gente vai... A gente consegue se recuperar à medida que a gente vai indo para o... Então, mas é o que ela está fazendo, né? Está curando vocês com magia, para ser rapido. Sim, sem ser com magia. Não, sem ser com magia e passar o dia, você... Tipo, medicamento dos caras, essas coisas assim e tal. É, sem ser com magia, vocês vão rolar no final do dia, entendeu? Entendi. E aí eu... Enfim, não vou deixar isso prejudicar vocês, assim, dessa forma, não. Mas, assim, daqui a pouco vai curar, só não na viagem. Tá bom. Tá bom. Ah, é que eu queria... Eu vou tentar curar, então, o professor. Eu tento explicar, eu já estou quase esgotado a traque. E o professor, a gente vai precisar muito das habilidades da cabeça dele e das invenções já que... Ah, não precisar traque, né? Traque inútil, né? Ah! Não, traque, não. Cura velho, cura velho. Cura velho, não tem cura sua. Sai daqui. O traque ficou sentindo. Ah, quando é religar a situação, um ponto. Sim. Posso... Dá para rolar de novo? Usar magia de novo. Toda vez que você está usando, você está gastando o ponto de poder aí. Até acabar o seu ponto de poder, você pode usar. Só porque você está rolando com o menos dois ainda. É. Ah, é. Agora você passou, então. Aí cura um. Mas tira os outros dois aí. No outro... No outro não rolou, né? Tá. Mas tira mais dois pontos de poder aí também. Tá, eu estou sem ponto de poder já. Não, estou com dois. Ele gastou só no último. Porque o um... O que eu falei... Não, você está com zero agora. Zero? É, porque esse aí gastou só um. Era para ter gastado três. Que você passou. Ah, tá. Bom, mas aí... Bom, mas aí... Mas você curou o outro. O ponto de poder é recuperar cinco a cada hora descansado. Não, não tem esse negócio mais não. Não tem? Como é que... Como é que... O negócio tem que descansar normal e aí recupera... Não lembro. Eu fiquei de olhar isso. Não me deixei de olhar. Não tem nada aqui. Calmei, calmei, calmei. O livro atualizado. Mas enfim... Mas enfim... É isso aí. Você vai ter que descansar. Tá. Bom, e aí eu digo... Agora eu estou exausto. Eu preciso dormir. E vou procurar um lugar para dormir. Vocês vão viajando? Alguém vai fazer alguma coisa? E vocês chegam lá na fábrica do cara. Eu acho que eu... Ah, eu tenho. Vou fazer um descanso longo. Não tem imagem da fábrica. Eu não tenho. Tá, mestre. Eu vou fazer um descanso longo. Descanso longo. Sai daqui. Pode sair. Tchau. É isso aqui. Perdi a imagem. Eu acho que eu não fiz. A imagem da fábrica. Fica com essa imagem aí. Vocês chegam numa fábrica. É um universo steampunk, tá? É um universo daqueles que vocês estão acostumados. Castelo Funkinstein, para quem conhece. Ah, não. Estilo aí. E eles param dirigir, ver assim. Vocês começam a descer e tal. E eles vão levando vocês até o cara lá. É o escritório do cara. Vocês aqui é uma fábrica grande. Tem bastante gente trabalhando. Tem robôs, né? Que vocês perguntaram. Tem robôs trabalhando também. Alguns deles parecem com o R2-D2 lá? Não. Lembram porque são parecidos da mesma época e tal. Mas, assim, semelhante mesmo, não. Eu chego para o doutor Hopkins e eu falo. Essas outras raças existiam no seu mundo? Existiam? Não faz. Cortou a voz. Fala de novo. Não faz, Felipe. Ou existiam ou não faz? Você que vai descer. Eu existia não, cara. Então, talvez ainda não tenhamos mudado de plano. Porque se você for ver, primeiro fomos para o lugar do Tracks e agora para o lugar da Rohana. Então, mas ainda que fosse o lugar deles, não era bem o lugar deles. Era algo similar. Mas, talvez, algo deles esteja atraindo a gente para algo parecido, sabe? É, bem parecido, assim. A tecnologia aqui é muito parecida. Talvez não tenha Orc e tal, como foi dito, como eu vi, como nós vimos, mas a tecnologia é muito parecida para mim. Acho que é mais parecida para mim do que qualquer outra pessoa. Sim, apesar que eles falaram que existe uma Inglaterra aqui, né? Exato. Quando vocês vão andando, assim, vocês notam uma imagem de um... Na verdade, um desenho de um doutor. Um cientista, parece. Lembra muito alguém que vocês já conheceram. E em volta dele está um monte de homem das cavernas. Ah, é o doutorzinho lá. Vocês veem o espindurado num quadro, assim, desenhar. Parece um desenho rudimentar, assim. Olha, olha! Tem que pegar uma pedra. Olha! O doutor que a gente salvou de ser comida. A gente está acompanhado dos caras, né? Sim. Eu falo? Aí eu pergunto. O que significa essa pintura? Ah, isso aí o Sr. Mobius achou? Ele acredita que é da família dele? Esse homem que se perdeu no tempo? A gente encontrou ele! A gente encontrou ele! Salvamos ele! E nosso amigo! Nossa, ele é nosso amigo! Nossa! Amigo, amigo! Eu ia dar um chute na canela do track. Aí eu penso. É melhor ou não? É melhor ou não? Vai que ele entende errado. É! Então soltou, mas ela me limpa! Vai que ele revida. Ele fala assim. Claro, senhor! Claro, sim! Amigo! Tipo assim, foda-se, né? Esse maluco está gritando aí. E aí ele continua conduzindo vocês. Aí no caminho eu tento ir falando assim no ouvido do track. Track, às vezes nós precisamos não falar o que a gente quer falar. Porque pode dar problema. Problema track resolve na lança. Track não tem medo de homenzinho. É, mas olha as máquinas que eles constroem às vezes. A gente matou máquina, a gente mata dinossauro, a gente mata homem de água, a gente mata tudo. Moça baixinha tem que parar de ser covarde. Eu faço só, tipo... Tá bom. E vocês vão chegando e ele abre uma porta lá para um escritório grande, onde está um cara mexendo em umas coisas ali. E vocês veem o... Tal do cara. Ele está... Consertando um negócio ali, parece... É, não parece um antepassado dele. E ele olha para vocês e... E aí o cara anuncia vocês, né? Fala que são o pessoal que a gente achou lá e tal. Ele... Ah, sentem-se. Fiquem-se à vontade. Você peça. Sentem-se. Fiquem à vontade. Obrigado, senhor. Ah, que devo a honra de vocês estarem aqui, no nosso universo, no nosso tempo. E vocês olham, tem um monte de relógio, ampulheta em volta, assim. Coisas que ele construiu, máquinas, etc. Senhor Mobius, na verdade, nós não sabemos por que estamos aqui. Mas nós andamos viajando por dimensões ou tempos diferentes. Quem vai chutar a canela dela agora? Que? Não entendi. Quem vai chutar a sua canela agora? Conte-me mais, criança. Mas o senhor estuda o quê mesmo? Eu estudo muitas coisas. Eu trabalho com invenções. Eu trabalho com cobertas novas. Trago desenvolvimento para... Para a população em geral. Hum, curioso. Você é daqui ou você veio de... Aí eu começo a apontar para os relógios e os quadros. Veio de algum lugar? Não. Eu, infelizmente, como eu gostaria de ser um viajante do tempo. Mas eu ainda não consegui fazer uma máquina capaz de transportar pessoas. Não, não. Não ser máquinas. Não ser máquinas. Ser pedra. Pedra que faz viajar a tempo. O homenzinho não sabe nada. Isso é cocaína. Mas... Como você sabe disso? Seu antepassado ajudou a gente a entender. A gente conheceu ele. Senhor das cavernas. Trac. Me chamar Trac. Trac. É... Então vocês... Vocês realmente viajaram? Sim, sim. Aquele homem em foto... Falar que é seu avô. A gente salvou ele. Se não, ele ia virar comida dos homens da caverna. Carne de velho, carne macia. Vocês tiveram contato com... O doutor Carguin? Era o nome dele? Trac não lembra. Trac não lembra o nome de pessoas. Isso é. Sim, nós... Nós estávamos ajudando. Eu encontrei alguns manuscritos. Ele falava de... De quatro pessoas que ajudaram... Ele muito, mas... Nunca imaginei que eu... Que eu encontraria essas pessoas. Trac não lembra o cinturão, você tá ligado? Ajudaram no passado? Então... Ele já morreu. Porque nós o conhecemos... O que faz? Não, não, não. Eu olho a senhora morrendo. Eu falo... Calma, calma. Esse... O doutor Trac, ele morreu há quanto tempo? Ah, milhares de anos. Ele... Ele se perdeu, né? Na verdade, ele... Eu não sei, na verdade, de qual tempo ele era, mas... Dizem que ele era um homem fora do seu tempo. Milhares de anos? Sim. Mestre, aquela foto ali fora tem milhares de anos, né? É um desenho, né? É um desenho de... Ah, um desenho? Era um desenho, não era uma foto. Era uma foto. Não, era um desenho rudimentar, assim, de caverna. Vocês reconheceram porque vocês conheciam o cara e tal. Vocês imaginavam que era. Nem era perfeito, inclusive. Eu chego com o... Eles desenham rupestre de homem de caverna? Isso, só que, assim, um pouco mais elaborado, né? Entendi. Eu chego à conclusão e falo meio que olhando para o Hopkins, assim, e... E dizendo, assim, é... Então, nós viajamos não só nos planos, mas acabamos de viajar também no tempo. Quando a gente entrou no portal. É, nisso que vocês estão conversando ali, eu estou tentando andar entre a sala, assim... Eu sou velho, né? Então, tipo, meio que sem chamar atenção. Olhando pela mesa, vi as avaliações. E nisso que a morana fala comigo, eu viro para ela com a minha lupa, que já está na minha mão. Só faço assim, olhar para ela, que eu estou entendendo o que ela está falando. Mas eu faço assim, com a cabeça, e continuo olhando, assim, as coisas na mesa e tudo mais, enquanto a gente está conversando. Eu quero... O que eu quero fazer? Quero olhar na documentação dele ali, nas coisas que ele está fazendo, mexendo. Eu preciso achar alguma coisa que eu identifique, que me traga uma pista, algo necessário, assim. Felipe, eu vou rolar uma... Abiginho, desculpa por cortar, mas eu vou rolar a astúcia aqui do track. Eu, Diogo, tive um insight. Eu tenho que ver se o track vai ter o mesmo site. Você joga para os jogadores terem, para os outros. Rola aí a sua... Não. Track veio coisa bonita. Rola aí o seu perceber, o Rafa. Não sei se a câmera do Rafa está assim para vocês, mas só agora ele pode falar, tá ligado? Está dando uns trabalhos, já aconteceram vários para mim. É um delay, tá ligado? Um delay muito grande. Nossa, zero. Eu esqueci de falar para vocês diminuíram isso aí, mas de qualquer forma era falha. Menos um. É. É, está rolando o problema. Você está ali mexendo e tal, mas você não encontra nada ali, ó. Mandou uma carta. Já vem uma carta. Algo que você nunca entendeu, peraí. Algo que você nunca entendeu antes, repentinamente se torna claro. Você ganha um B6 em qualquer perícia que não tenha até o final do jogo. Mas você não está com a perícia, é isso? É, eu li errado então. Achei que era tipo, a companhia dava um sucesso. O dia que eu... Ah não, eu estava com o AIS antes. A carta que eu estava com antes de você me jogar era o AIS. Mas você renovou a carta, não era? Sim, ele renovou. É, dessa ação passada. Tá, então deixa. Beleza. Depois você usa, está aí. Depois você usa. Não dá para entrar. Acho que não tem como eu devolver, mas fica aí, para você lembrar. Então, já romperei minha fadiga tudo, né, Firmin? Já? Experimenta, César. Ah, você está lá ferrado ainda. Tô? É. É, e nem passou o dia. A gente só está na viagem. Vocês só foram lá. Vocês estão um pouco ainda. Um percente. Peraí. Meio ruim ainda. Mas eu não curei um ferimento dele. O que é isso, gente? O que é isso aí? Caramba. Você curou. Um está curado, Rafa. Você está com dois. Parabéns. Parabéns. Melhor pelo gasto da sessão. Está com dois ferimentos. E aí você vai mexendo ali e... Cara, o que você acha é que ele pesquisa muito sobre isso, assim. Sobre viagem no tempo, sobre planos, essas coisas. É muito do interesse dele. Então, você vê coisas ali, anotações dele sobre isso. Ele vê... Tem desenhos de vocês. Parece que... Oh, traque ali! Traque ali! Não, você não viu isso, não. Desenhos rudimentares, assim, de vocês. Tem... Tem um desenho de vocês na vila que vocês foram. Na vila que vocês acabaram de ir, não é verdade? Tem um desenho de vocês lá com... Tipo assim, procurados. Então, assim, do que eu percebi, do que eu deduzo, e considerando o que a Moana falou, eu posso ter convicção de que, de fato, ali é o mesmo tempo, a gente só está evoluindo no tempo, tipo, dando saltos temporais e até onde a gente está... Exatamente. A ideia que você tem é que vocês estão no mesmo plano e que vocês estão... Passos temporais. Passando no tempo. Apesar de que é um pouco bizarro, porque os... Os tempos não se encaixam, né? O que leva para você a pergunta que, tipo assim, uma coisa estava aqui, no tempo futuro ela deveria continuar ali, né? Só que isso não acontece. Verdade. Só que isso não acontece. Mas vocês estão passando pela mesma linha. Tipo, as coisas que vocês fazem têm consequência. Só que alguma coisa está errada aí no meio, né? Do caminho. Eu deixo de ser discreto ali. Cada documentação que eu pego, que eu analisei ali, na mão, e me aproximo dele. Senhorita Mohana, acho que parece que faz sentido mesmo que você está falando. A gente parece que está dando saltos temporais. Não são só... Não são os planos. O que a gente faz no passado está influenciando esses cultos que a gente está visitando. Mas, então, quando a gente encontrou o doutor, não existiam as raças elfo, anão. Pelo menos não que a gente tinha visto, né? Não que a gente tinha visto, exatamente. Talvez a gente que veio no início da Terra, na parte onde só tinha humanos, talvez. No início da humanidade. Milhares de anos, pode ter acontecido muitas coisas. Magia. A magia muda tudo. Magia contamina. Pessoal fica pequenininha igual a ela. E os deuses também podem ter criado raças novas. Então, meus caros, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acredito que vocês, como vocês e talvez outras pessoas estejam viajando no tempo, isso está alterando a realidade também. Não só alterando o tempo, mas como a realidade. Por isso, vocês trazem relatos tão diferentes. Será que as realidades estão se mesclando? Tipo, uma realidade proglodita com uma realidade mágica? Poderiam estar... As ações de vocês poderiam estar misturando as realidades. Afinal, pelo que vocês me disseram, eu não sei se vocês relataram pra ele de onde vocês vieram, né? Cada um, né? Mas assim, pela aparência de vocês, vamos dizer assim, pela aparência de vocês, cada um parece vir de um lugar diferente. E são planos que normalmente não coexistiriam, mas com a viagem no tempo está tudo se colidindo e tudo se misturando. O tempo que a gente vive hoje está sendo alterado por causa de vocês. Hum, você tem alguns registros dessa região, alguns anos atrás? Sim, nós temos vários registros. Eu pego o mapa todo flutido lá, coloco na mesa, tem algum registro que mostra? Mas olha só isso, aí ele te mostra. Olha só como era o mapa em mil, sei lá, eles falam há... Cem anos atrás. É, milhões, mil anos atrás? Pra ser diferente, é uns 500 anos. Tá um mil, mais de mil, mais de mil. Entre medieval e steampunk tem quanto tempo? Depende se teve idade média ou não. Entre medieval e steampunk daria uns 500 anos, né? É, porque depende se teve idade média, né? É, se teve idade média e steampunk... Ele fala, olha a diferença de 500 anos pra cá. O mapa, ele não é o mesmo. Aí ele mostra, olha, esse é o mapa de 500 anos atrás, esse é o nosso mapa atual. Não é o mesmo mapa. E o senhor tem alguma ideia de como se conserta isso? Ou como a gente pode simplesmente voltar pra casa? Eu tenho uma teoria. Eu acredito que eu precisaria de... Bom, os meus... Bom, talvez vocês possam me ajudar também. Ele fica pensando assim antes de falar. Talvez vocês possam também me ajudar. Um aviso pro professor, pro senhor Mobius, é que a última vez que a gente ajudou um estudiador nessa área, ele tentou nos trair e pagou com a sua própria vida. É, só um aviso, tá bom? Não, eu jamais tentaria fazer algo do tipo. Então, vocês são heróis, vocês são pessoas que eu estudei por alguns anos. O professor Hobbes falou que o que viu... Falou que viu o negócio de tentar a gente procurar, falou com a gente? Falei tudo. Ele entregou pra Mohana. O que ser procurado? Aponto, sim. É assim, Trak. Procurado é quando querem te encontrar e te encher de porrada. Quem vai encher Trak de porrada? Eu pergunto pro maluco. Isso foi há muito tempo, senhor Trak? Isso. Foi há muito tempo. Foi quando a gente teve que combater, assim dizendo. É, dizem que vocês... O MR Tech. Vocês raptaram o maior cientista da vila, então falharam cartazes de vocês por todo o reino e vocês desapareceram em seguida. Tem uma estimativa de... Ele era um travidor. Tem uma estimativa de quanto tempo foi isso? Ah, isso foi há mais de 500 anos atrás. Tem gente ainda querendo pegar a gente. Ih, peraí, mestre. Agora me pegou um negócio aqui. Ah. Eu não sei se foi sem querer aí. Mas tipo... Mas tipo... O nosso cartaz de procurado tem mais ou menos 500 anos. Mas o cara colocou um mapa ali que tem mais ou menos 500 anos também. Sim, sim. Daria pra linkar que tipo... A gente chegou, fez alguma coisa e aí distorceu o mapa? Daria. Entendi. Inclusive, a teoria dele é essa. Que o fato de vocês estarem lá é que alterou o mapa. A gente é um flash no ponto de ignição. Só fazendo merda. Já mandou uma expedição fazer algum tipo de viagem. Não já? Não, eu nunca consegui. Na verdade, eu encontrei um cristal. E ele mostra um desenho pra vocês, assim. E ele mostra... O desenho parece muito com a pedra de vocês, sabe? Pelo desenho que ele mostra. E isso aqui foi encontrado no meio da... De uma selva. E eu acredito que isso tem o poder de levar, de transportar pessoas e tal. Só que eu tinha esse objeto numa maleta. E tava sendo trazido pra mim, né? Consegui que pesquisadores encontrassem, trouxessem pra mim. Mas foi atacado por um bando de piratas, enfim. Foi o acidente ao qual... Sim, foi recente agora. Curioso. Nós temos uma pedra extra aqui, ó. Do senhor robozinho lá, que a gente... Ele olha... Você mostra pra ele? Sim. Ele olha... Não sei se será capaz de substituir... Ah, a que foi pega pelos piratas. Da onde ela veio? Você sabe a origem? Não, ela foi encontrada. Ela é maior que essa que vocês têm. Eu olho pro resto do pessoal. Será que foi... É só fazer assim, tipo... É possível que alguém escavou o local. Explica melhor. Traca e não entende. Ou pedrão. Ah! Ah! Bem, então o senhor gostaria de dar a nossa ajuda pra recuperar com os piratas. Exatamente. Eu acho que seria interessante... Talvez eu possa ajudar vocês a... A chegar onde vocês precisam chegar. O que vocês acham? Bem... Nós estamos sem escolha agora, mas... E vocês podem descansar aqui, se alimentar. É... Eu só peço que tenham pressa. Eu tenho... Eu vejo que vocês estão um pouco cansados. Talvez tenha sido essa questão de viagem no tempo, né? E vocês terem se afogado. E ele fala assim... Eu tenho uma máquina aqui. Pode ajudar. E ele dá um choque em cada um que tá ferido dele. Isso também. Caraca, sim. O ovo. É o taser do bem. É o taser do bem. Tá certo. Tá. Eu só queria ver com ele lá se aquela ilha existia em algum momento do passado, sabe? Aquela ilha, sim. Na mapa antiga, sim. Ele sabe o que aconteceu com a ilha? Se ela afundou, se ela só sumiu. Ele fala que... Ela só sumiu. Mesmo com o tempo. O mapa mudou, né? Então, assim... As pessoas não... Os estudiosos acham que é alguma... Sei lá. Tipo aquela desculpa do Starfinder, né? Todo mundo esqueceu o que aconteceu e pronto. Mas, pô, há uma dúvida. Esse mapa... O mapa mudou. É tipo... Essa pedra foi pra cá ou sobrescreveu? Sobrescreveu. É tipo... Sobrescreveu. 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 Mudou o mapa. Entendi. Ok. E aí ele... Ele mostra que a ilha existia e que eles falavam que essa ilha era... Era... Eles falavam que essa ilha era mágica. Que tinha vários portais nela. E... Então, em teoria, nós chegamos no portal e assim nós avançamos. Não é aleatório. Eu divido isso com o professor Hawkins e a... Eu divido com o resto de todo mundo, né? É. Na primeira vez, quando a gente saiu do mundo das cavernas lá, já não foi também aleatório. O cientista lá sabia onde era o portal que a gente tinha passado. A gente passou num portal físico, inclusive, né? Era um portal físico. Só que quando a gente tava no mar, a gente só, tipo, caiu numa tempestade. A gente desmaiou e não passou sem perceber, né? Então, assim, tipo, pelo menos não acontece aleatoriamente. A gente tem que chegar num local específico. Uhum. Tá. Eu divido isso daí com ele. Eu falo... Você inventa bastante coisa. Será que você conseguiria inventar? Aí eu vou... Tipo, eu sei que o cara é steampunk. Só que o Jonas, ele acaba tendo a mentalidade de uma pessoa do futuro achando que todo mundo sabe aquilo que ele sabe, tá ligado? Ele chega assim e fala... Você conseguiria fazer algum tipo de rastreador de energia, sei lá, energia de portal? Não sei como isso funciona. Eu não sei se a tecnologia de vocês é tão avançada assim. Porque, assim, eu vim do lugar que, em comparado à tecnologia de vocês, é muito mais avançada. Então, assim, eu não sei se vocês conseguiriam fazer isso. Talvez alguém da minha época conseguiria fazer. Mas vocês, eu não sei. Eu não sei exatamente o que você se refere, porque eu nunca tive contato com nenhum portal. Então... É que eu achei o que você está falando. Aí ele olha assim... O professor da pintura... Sim. Ele disse que talvez essas pedras tenham ligação com o portal que a gente viu na pré-história. Então, talvez essas pedras aqui exibitam algum tipo de energia que você pode detectar ou rastrear. Se você achar uma singularidade, uma coisa parecida... Talvez. Vocês já pararam pra pensar que podem ser vocês? Não as pedras? Bem... Elas vieram com a gente. É mais provável serem elas do que a gente. E como elas vieram parar com vocês? Bem, eu olho assim pra eu, você sabe, né? Porque... Não, eu pergunto isso. Porque a gente... Quando a gente se teletransportou, quando a gente chegou pra tocar o meteoro, a gente se teletransportou e tava com uma pedra... Na mão. Não, eu lembro que a gente apagou, não foi? A gente apagou. Mas a gente não, tipo, a gente não pegou um pedaço da pedra, ninguém lembra como pegou. É, exatamente. A gente apagou, que é assim, tipo... Eu vou falar em um, né? Vocês, quando vocês se teletransportaram pela primeira vez, vocês não viram... Vocês lembram de ter mexido no meteoro? Eu só me lembro de ter chegado perto do meteoro, da pedra grande, Trak, que cai do céu. E quando eu acordei, enfim, eu já estava com um pedaço da pedra. Quando eu chegar à vila, todo mundo morto e fogo, não pegar nada. É, eu também só cutuquei com o meu bastão aqui. E a pedra, como apareceu com você? É que assim, entre o momento da gente encontrar o... Eu vou falar, foda-se, o meteorito ia apagar, pode ter acontecido muita coisa. Pode ser que alguém apagou a gente. Ninguém apaga, Trak. Só o furacão. É isso que eu ia falar, é. Mas não é pessoa, é furacão. Eu falava, vai que um raio caiu na sua cabeça, Trak, você não viu. Trak ia pegar o raio. Tá certo. Mas assim, tipo... Porque essas pedras, elas são muito bem esculpidas. Ou melhor, tipo, não muito bem, né? Mas elas... O que eu me lembro, eram umas pedras redondinhas de cachoeira, não era? Uma lasca, não era? Não, era uma lasca. Ah, era uma lasca, não é? Então, tudo bem. Vamos lá. Eu falo, é... Bem... Então, não sei. Porque... Será que o meteoro explodiu e a gente ficou com um fragmento com a gente? Mas nada disso é. Nada disso é. Nada disso é. Eu posso tentar fazer essa máquina que você falou, Jonas. Você me dá o laboratório, me expressa o laboratório, o senhor... O que é o nome do cara? Claro, nós temos diversos laboratórios aqui, você pode usar qualquer um que você quiser. Eu tento... Todos os funcionários. Então, enquanto vocês descamam, eu posso ir e tento... Aí eu falo assim, traque, traque, precisa falar coisa a vocês. Eu não saber como. Traque, precisa coisa. Aí traque, vai lá no laboratório, pega um... tipo uma pilha de papel, assim, tá ligado? Hum. Traque. Ó, traque, traque, tá pensando. Cheiro de fezes, né? Aí pega a folha assim, né? Ó, esse mundo traque, esse mundo... Você, esse mundo você, esse mundo você. Traque, achar... Que meteoro... Só existia um meteoro. Meteoro cai. Aí pega a lança, ele fura a pilha de papel. Brau, tá bom? Só uma pedra do céu. Que furou todos os mundos, criando um buracão. Não ter vários. Só um. As realidades estão... Uma em cima, outra. Como essa porcaria aqui. Interessante, traque. É, se fosse... Tipo um buraco, minhoca. É... Só se... Aí o Jonas, ele pega assim, as folhas, né? E como a lança tá atravessada, é só se a gente tocou na lança ao mesmo tempo, só que em papéis diferentes. Porque eu lembro que tinha um meteorito na minha frente. E quando a gente acordou na época mais jurássica, o meteorito ainda tava lá. Se for assim, a gente pode mapear o lugar que o meteorito caiu e escavar ele hoje em dia. Apesar que o mapa mudou. Apesar que o mapa mudou, o mapa foi sobrescrito. Mas se meteoro é lança, e pedra existe em todas as realidades, isso não muda. Verdade. Verdade. Mas ele pode estar num local diferente. Sim. Porque como o mapa foi... Aí torna a possível invenção do professor Hopkins mais eficiente ainda. Porque se isso daqui emitir energia, o meteorito vai emitir essa mesma energia dez vezes mais, porque ele é maior. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Como eu queria ser tão inteligente como vocês. Eu queria ser tão inteligente quanto o Trak. Ah, é fácil. Olha, irmão. Tá de calor. Eu fico murmurando pra mim mesmo. Como é que o Trak conseguiu perceber isso e eu não? Que inveja. Professor, rola o seu consertar aí pra ver se você vai construir o negócio. Mestre, apesar que não é melhor fazer isso depois, que ele tá todo fodido, né? Não, ele já curou. Não curou o Tenzer Mágico? A gente tá tudo curado? A gente tá tudo curado. Eita. Outra porra. 11. Eita porra. Você consegue construir, cara. Um negócio, ele é tão bom, que ele é tipo uma bússola. Vai te indicando a direção, sabe? Aí você me diz como que é a sua invenção. Mas é assim, você tem a direção que você tem que ir. Pra chegar no ponto de origem. Eu faço um bracelete, assim, tipo, ouro, uma estrutura metálica aqui em cima, uma bússola e aqui eu acopo a minha pedra. Tá acoplada aqui, a bússola tá aqui. Muito bom, muito bom. E aí ela serve como uma bússolazinha, tá ligado? Ela tá conectada com os piso, alguma tipo de engrenagem assim, que faz a bússola girar com base na pedra. O Vitor botou no chat lá do WhatsApp, com uma imagem. E bota aí no chat do... Boa. Não, acho que tu não habilitou esse módulo do... É, sim. Ué, não tô conseguindo. Eu não habilitei. Eu recupero meus pontos de poder também. Ah, gente, eu vi aqui. O meu livro é atualizado. Tá, recupero esses cinco pontos de carga por hora descansada. Por hora descansada? Aham. Então é isso. Quanto que eu recupero? É... Pode recuperar tudo aí. Vocês vão ficar um tempo, né? Até o professor... Ah, sim. Até ele fazer a... Aí vocês me dizem assim... Como ele teve ampliação, eu imagino que possa ser em um dia ele fez. Eu posso ter feito mais de um? Uma vez que eu fiz o um, eu já replico e faço os demais também? Pode, né? Com a pedra deles, né? É isso. Pra cada um. Agora vocês estão com uma pulseira gigante no braço cada um. Eu já tenho o meu relógio aqui. Charmativo. Já tenho o meu relógio reenchendo, mas só mais um. Eu, mas nesse tempo aí, vago, eu vou tentar caminhar aí pela cidade, conhecer, né? Conhecer como é a realidade, a população, e quero comprar roupas novas, porque ela tá toda ensopada, toda suja. Daí agora ela tá com visual steampunk. Eu quero comprar uma armadura. Só de peito, assim, um peitoral. A que tiver nesse tempo aí. E que é aquela do Kratos, tá ligado? Que é só um negocinho assim. É, só um. Ou tampa um mamilo, né? A armadura que só tampa um mamilo. Acho que é o tampa coração, né? É. É igual a do Remain. Isso, eu quero uma dessa. É da hora, hein? É da hora, hein? Dá uma vacada do lado, não serve pra nada. Já era. Faz aquele cabelão, né? Faz aquele rabo de cavalo, assim, ó. E eu vou procurar também. Ver se eu consigo uma... Vou ver se eu consigo trocar a minha luneta por uma lupa. Tá. Na cidade. Aproveita o tempo, eu já peço um óculos ali. Deve ter um óculos ali pra trás também, né? Comprar um óculos decente, tudo mais. Beleza. Eu posso pegar uma armadura, Felipe? Pode, pode. E aí, Gabi, qual a sua força aí? Quantos tem de força? De oito. Pode ser mais dois, né? Pela minha força, eu acho que eu tô no máximo, que é D6, né? É, eu posso pegar um porcelê de bronze, né? Apesar que eu não vou pegar, não. Eu me transformo, eu não preciso de armadura. Teoricamente, eu precisaria, mas... Não faz prazer o personagem. E passam-se os dias e... E vocês vão atrás do negócio que ele pediu? Ou vocês vão... Sim, claro. Beleza. Vamos. Ele prepara uma viagem pra vocês, pra levar vocês até a cidade, que ele fala assim, é... Até a cidade, é... Eu vou fornecer um dirigível pra vocês, mas de lá eu... Eu aconselho a ir, a irem a pé. Eu vou... Na verdade, não é, ele vai conceder um dirigível, ele vai pagar as passagens pra vocês irem até a cidade. E aí, né? A viagem é de... É de dirigível. Pô, mestre. Eles têm veículos aí? Veículos terrestres? Tem, tem, né? Tem, claro que tem. É na Steampunk, né? Teria uma moto aí. Mas aqui não vai adiantar, que você vai viajar pra outra cidade, melhor você comprar lá. Sim, mas eu posso levar uma moto no dirigível? Você vai com um dirigível que é tipo um ônibus. Ah, tá, tá, tá. Pensei que era um grandão, né? Não, o dirigível é popular, assim. Tipo, o povo vai pra viajar, entendeu? Ele tem que pedir um bonde, né? É. Ah, chegando lá, a gente vai ter que fazer compras. Eu vou pedir pra ele. Não, ele dá um dinheiro pra vocês viajarem, pra custo, essas coisas. Vocês têm um dinheiro aí. Pra gastar com as coisas. É, porque nós não temos muito dinheiro desse tempo. E ele fala, assim que vocês conseguirem a pedra, retornar o mais rápido possível. E ele acredita que ele pode construir uma máquina capaz de fazer vocês voltarem. Ele precisa disso. Ok. Eu vou perguntar pro professor Rockies aí, antes da gente ir, né? Se ele dividiria o invento do radar, né? Com o móbius aí, pra talvez ele consiga, sei lá, pegar... Aí já começa aquela tecnologia de um cara, né? Tipo, a visão de um cara pra um mais avançado. Construir uma torre de rádio, alguma coisa assim, pra alcançar. É, alcançar mais o sinal, alguma coisa, rastreio e tal. Eu prefiro manter... Na minha época, na minha realidade, lá na minha época, uma vez um grande mago fez uma torre com um olho em cima, assim. Ih, é perigoso isso daí, hein? Vamos ver? Eu acho melhor a gente manter a tecnologia econômica. Beleza. Beleza, vocês vão, então... Vão no ônibus lá, dirigível. E... Vocês estão lá viajando tranquilamente, com seu dinheirinho. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Vocês... Escutam assim. Passageiros, por favor. Fiquem em suas cabines. É, há sinal de turbulência. Tá bom. O que ser turbulência? Treme, treme. E aí, rola em... Perceber aí. Perceber. A turbulência bateu a cabeça. É isso que eu ia dizer, na verdade. Passei. Passei. Quem passou aí, vocês notam que, principalmente o... Professor Hoppkins, o professor Hoppkins, que turbulência não é assim, o troço não fica parado, sem barulho, sem nada, entendeu? E vocês dois aí, morrando aí o track, notam que a voz do cara que fala, parece que tá meio nervoso. Aí eu olho pra ela, assim, sinto que fomos enganado de novo. Aí eu vou, eu vou porendo pra lá, pra cabine. Tô porendo. Eu tô meio zondo, tipo, eu tô... Ai, ai, ai. Aí a gente tá voando, eu não perdi essa parte, a gente tá voando ônibus. Tipo, no... Imagina um trem. Ah. Só que voando. Tá. Eu olho pra fora, o que tem pra fora do coisa? O que a gente vê pra fora? Nada. Tipo, é céu. Parece nada. É céu e marra embaixo. Eu vou pra cabine ali do staff, tem o painel ali onde tem o motorista, o... Eu também tive o que falar. É pra onde ele tá indo. Tô olhando lá o equipamento, viu se alguma coisa tá sentindo, o que tá acontecendo. Olha, então, peraí, quero saber o que os outros vão fazer. Já estou interpretando aqui. É. Ah, se disse pra gente ficar nos lugares, eu vou ficar, né? Eu não conheço nada. Beleza. É... Vocês dois que saíram aí, é... Vocês notam, é... Uma certa... Confusão, assim, do lado de fora. É... Vocês notam uns caras encapuzados mandando... Mandando pessoas entrarem pra dentro da cabine, assim, e entrando junto. E o corredor, assim, tirando essas pessoas que vocês veem, tipo, empurrando pra dentro da cabine, alguma coisa assim, vocês notam o corredor vazio. E só um cara, que também tá encapuzado, ele tá batendo numa porta, assim, uma das portas, que seria uma porta, tipo, né? Aquelas coisas de trem que tá em cada... cada um tem uma porta... Cabine. Sim, é, cabine. O que vocês fazem? Eu abro porta. Não quer entrar? Eu abro porta pro cara. Não, mas aí tá batendo em outra porta. Ah, tá, achei que era minha. Pra gente tava... Vocês vão seguir reto? Vão fazer alguma coisa? Eu pergunto pro professor, o que fazer, professor? Eu sinto que esses homens querem matar a gente, também. É, fica atento, Trak. Eu vou tentar conversar. Você também, tentar conversar. Só vou tentar. Se eu não conseguir, furo o olho dele. Eu vou aproximar, assim, do rapaz que tá batendo na porta da cabine lá. Jovem, tá acontecendo? Aí ele assusta com você falando, e ele fala, volte já pra sua cabine. E te aponta, tipo, aquela arma antiga de funk, sabe? Aí, nessa hora que ele aponta, assim, eu uso minha carta. Opa! Tiel, vira casaca. Seu herói ou heroína, de alguma maneira, conversa ou subora no inimigo, realizando um pequeno favor, como ajudar um personagem... Beleza. Aí, quando ele fala, assim, pro professor, né? Eu chego atrás do professor Grandão com a lança, a porra da armadura monoteta. Professor falou que quer conversar. Conversa com o professor. O que é que tá acontecendo? Eu dou uma peitada no cara, assim, tá ligado? Encosta ele na... Beleza. Ele fica morrendo de medo ali, e ele larga a arma dele, cai no chão. Não, não é nada, eu não sou o chefe. A gente só tá roubando o dirigível. É só isso. Eu não vou levar nada de vocês, não. E quem é seu chefe? É... Ah, eu pergunto pro professor, pode bater agora, professor? Não, calma. Venha, rapaz. Jovem, a gente não vai sofrer nada. Eu grande sou a proteção. Se você dar a informação aí pra gente. Eu vou puxando ele pra nossa cabine. Hoje é todo mundo. Beleza. Ele vai. Ele tá morrendo de medo. Na cabine, já empurrando ele assim pra dentro, assim. Pessoal, isso aqui tava tentando invadir. Por que eles estavam tentando invadir aquela cabine? Quem tá lá? É... É um senhor rico. Foi Eridor que mandou eu pegar o dinheiro dele. As coisas dele, os vertentes. Vocês estão em quantos? Muitos, somos muitos. Somos... Muitos tipos em números. Ele tá contando, sim. É muitos. É... É 12, mas o chefe, eu acho. O chefe tá aqui? Sim, o chefe é o mandante. Ele... Ele... Enfim. Ele mandou a gente roubar. Esse dirigível. Mas ele tá aqui no dirigível. Sim, ele tá na cabine. O que vocês querem exatamente? Roubar alguma coisa específica? Dinheiro. Jonas. Jonas, você que é pequeno. Pega a roupa dele e entra na cabine. Eu? Porra, o pior que eu vou... Ele tá realmente... Eu vou mostrar como é que ele tá pra vocês. Ele tá realmente mástica. A roupa não cabe em... Drax. Pô, dá um bene pro Drax aí. Foi uma puta ideia, meu. Caralho. Porra. Ele tá... Peguei a imagem. Quero meu bene, hein. Quero meu bene, hein. Tá encapuzado assim, ó. Aí vai. Uma máscara e um capuz. Caralho. Foi uma puta ideia. Nossa. Nossa. Eu vou fazer isso mesmo. Não. A carne foi ótima já, né? Caralho. Muito bom. Pô, o Jonas falou assim... Caralho, mano. Pô, ideia boa, hein. Hoje o Trax tá inteligente. O Trax tá um ponto de inteligência. Acho que ele evoluiu. Deve ter comprado em astuça. Dale. Pô, vou me vestir como o Caralho, pô. Beleza. Ah, é... Ele tá com umas roupas farrapadas por baixo, assim. É a única coisa. Mas, assim, é só pra... Estabelecer uma pessoa normal naquela época, assim. Que vocês estão, né? Tem essas questões aí. Por quê? E o que você faz, então? Pô, eu vou me vestir dele, né? Depois que eu me visto dele, eu chego assim e falo. Então, qual é o plano agora? Porque se esse chefe aí for o mesmo que roubou aquilo que a gente quer, a gente já adiantou pra caramba aqui. Entra lá. Vê quem é. A gente entra, bate nele. Já sei. Se eu levar vocês como prisioneiros? Ah, boa. Eu falo, ó, esses daqui causaram confusões. E a gente... E eu trouxe ele aqui pra você. Pra você decidir o que vai fazer com eles. Olha. Além? Eu topo, ó. Traca, topa. Eu topo também. Só deixa eu guardar meus... Nossos equipamentos. Depois tem por dentro do meu jaleco, assim. As coisas e tal. Eu vou, tipo, pegar uma... Coisas aleatórias, assim, tipo, pra fazer volume. Pra falar, ó, tô com essas coisas deles aqui. Só que não são as coisas deles, sabe? Beleza. Pra dar uma disfarçada. E, pô, o Drax, como é o cara agrandando pra não levantar a suspeita, eu vou falar, ó, Drax, eu vou amarrar tuas mãos, mas eu vou deixar frouxo só pra o cara se enganar. Se me machucar, eu quebro sua perna. Eu faço um joinha bem desgraçado. Eu faço assim, eu faço assim. É, tá bom. Eu vou saindo aí com eles três aí, tipo, como se eles fossem prisioneiros, sabe? A menina e o velho ali, tipo, amarrados, só que, tipo, frouxo. Todo mundo frouxo, só que, tipo, com a corda assim na mão e o bastão na outra. Falo, vamos? Vamos. Beleza. Vocês vão até a cabine, né? Onde for o tal. E vocês veem realmente esse cara aqui. Eu tava lá nos passageiros ainda. Mas você vai junto. Sim, eu chego sem saber nada do que tá acontecendo. Eles foram até lá. Eu fui até a cabine. Eles jogaram o cara na cabine, acho que você não entendeu aí. É, ele trouxe pra gente. Trouxe o cara na cabine. É, pra todo mundo. O Capitão ouvindo tá com uma cara, acho que não tá entendendo nada. Deu uma apagada aí. Deu uma apagada aí. Por ordem cronológica, a gente tava dentro da cabine. Eles saíram. Eles intimidaram o cara e trouxeram esse cara pra dentro da cabine que a gente tava, entendeu? Tá. Aí, a gente fez toda essa participação. Isso. Você tava lá enquanto eu tava vestindo a roupa do cara. E agora a gente pôs esse plano aí de levar vocês todos presos pra lá, entendeu? Eu não tava entendendo a ideia de cabine. Não, aqui o dirigível é como se fosse um trem do Harry Potter, que tem várias cabinezinhas, assim, sabe? Entendi. Acho que era tipo um avião com um monte de... É, então. Eu tava achando que era tipo um ônibus mesmo, com todo mundo sentadinho, assim. Não, é tipo um trem, sabe? Que tem cabinezinha. É, então. É tipo um trem. Que tá dirigindo. E do dedo dele sai meio que um raiozinho, assim, na ponta. E... E ele fala, assim... Ele tá lá discutindo, né? Os caras tão discutindo. Tem uns capangas dele lá. E ele fala... Continue parado onde está. Até a minha equipe ir embora. Que isso, rapaz? Ah, era ele, professor. Foi mal, foi mal. Eu achei que ia falar uma arrasada. Eu acho que tem um mapa aqui pra colocar vocês. Pera aí. É bom, gente. Só uma dúvida. Quantas pessoas... Quantas pessoas tem na cabine? Você é o diplomata, agora o professor é o porradeiro. Trocou, trocou, trocou. Quantas pessoas tem na cabine? Deixa eu escolher um desses aí. Ah, muito bom, gente. Pode ser esse primeiro aí. O quê? Pô, não. Tem que ser na ponta, né? Esse aqui, ó. É. Ah, é esse aqui mesmo. Esse aqui, né? Tenta, dá um zoom. É que aqui, acho que é a cabine de dormir, né? Acho que é aqui que indirige. É aqui, ó. Ó, tem um volantezinho aqui, ó. Ah, é verdade. Pode ser aí mesmo. Ah, é verdade. Esse aí, então. Eita, pô. Pera aí, deixa eu diminuir. Ó. Pode pôr, pode deixar. Ah, tá. Não sei se vai ser, porque às vezes os mapos que a gente pega é muito pequeno. Ah. É que tem que fazer tudo aquele rolê. Isso, rolê de ficar diminuindo, ajustando a grava. De qualquer forma, é um lugar curto mesmo. Não tá ótimo. Dinossauro não veio dessa vez. E o cara tá aqui. E o... Venha pro... O cara que tá dirigindo tá aqui. Vamos supor que tem uns... Três aqui. Eu vi, eu vi sua carta, Vitor. Muito, muito boa, inclusive. Que isso. Essa daqui tá... Em algum momento, algum momento. E aí, você me diz aí o que vocês fazem. Então, assim que eu entro, eu vejo que tem, tipo, poucas pessoas. Eu entro, fecho a porta e eu, tipo, tento trancar ela por dentro, sabe? E ele fala, o que tá fazendo aqui, idiota? Eu mandei... Roubar... De todos os passageiros? É, olha, assim, fala. É... Eu encontrei esses... 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 Bagunceiros. Eles fizeram algumas coisas e eu acabei... Capturando e trazendo eles pra cá. O senhor decidiu o que fazer com eles. Fala o seu personagem. Eu tenho menos um. Um novo. Cadê, pessoal? É menos um, por causa que eu tenho... É a linha presa, né? Essa linha presa. Putz, né? A linha presa foi, hein? Então, o quê? Na raspa. É... Ele fala, deixa aí... Deixa os aí. Ah, tá. É... Ô, jogue daqui de cima. Ele olha assim e diz... É, senhor, eles estão falando que o senhor roubou um dirigível há um tempo atrás. Eu acho que eles vieram atrás disso. O que você tá falando, idiota? A gente rouba um dirigível a cada semana? Um que caiu em algum lugar que tinha alguma coisa importante. Que merda você tá falando? Muito bom. É o traque falando agora. Calma, eu fiquei nervoso, gente. Calma, eu fiquei nervoso. O Jonas olha assim e fala... Ele faz assim, tipo, pra você, tipo... Tampa esses idiotas daqui de cima, se for necessário. Mas faça o seu serviço. Eu chego assim e falo... É, é, vamos fazer isso. Eu puxo assim, tipo, a corda que eu tava segurando dele, sabe? Tipo, eu puxo desamarrando os caras. E eu já, tipo, com a outra mão, já coloco o bastão assim pra frente e eu falo... Se renda! Tato não é muito do Jonas, não. Então, vocês vão ter um turno aí... Extra. Opa! Aí, é muito bom. Já aí, ó. Rolei só pra ver se tinha... Coringa, né? Aqui. Eu... Eu vou pro meio aqui de todo mundo logo, não, porque eu não quero tomar... Mas quero esse problema. Não, não. Eu vou pro meio ali... Já vou atacar o... O maluco mesmo. Vou pro maluco logo. Vai lá. Ih, vai acabar no primeiro turno. Pois é. O maluco já vai atacar com raiva. Nesse caso, eu sou a favor do mestre usar a BN pra absorver. Mas não perder a graça, né? É. Pode ataque selvagem, não cheio, não mestre. Eita! Vai lá. Eita! Eita! Caramba! Nossa senhora! Nossa senhora, que é isso, campeão? Tá falando que é isso. Nossa, você tem que usar, né? Caramba! Ó! Hum! Vai gastar outro BN, mestre? Por que que ele não tá em BN? Acho que é porque ele tá pegando a ficha aí. Ah, ele tá como... Ele tá como... Toca aquele car... Toca aí de novo, tá? Ah, tá, mas ele não tava na turno de ordem, então menos de novo. Pode pôr o Alves aí de novo depois. Tá. Vamos lá de novo, né? Tá bom, vamos lá de novo, tá uma graça, vai lá, vai lá. Opa, vai lá, pô. Ele vem com zero BN, por quê? Tão os dele, né? Ele tá rolando... Ah, porque tá rolando... Ah, não tá. E eu não rolei com o Selvagem. Tô lá no primeiro Selvagem, hein? Não. Aí, absorveu um. Primeiro. Segundo Selvagem. Ó. Ó. Aí, ó. Já não explodiu. Ah, agora explodiu. Eu dois, eu vou um. Pronto, tá ótimo. Tô sem BN. Já fiz um estraguinho, já fiz um estraguinho, hein? Aí. Agora eu tô me ferrado, tô no meio dos caras. Voltar um pouco de gastou, por não ser. É... Tem bom ferimento. Beleza. Gastou, não? Você atinge nele aonde? Então, eu faço, tipo... Eu saio correndo e dou um... Uma... Uma lançada, assim, que eu tô pegando a coxa dele, assim. Sabe, eu pule e cravo de cima pra baixo? Ah, cravo na coxa dele, assim. Ele grita assustos, sai uns raios ali dele. Não. É isso. Jonas. O Jonas vem pra cá e, tipo, ele falou pro cara se render, né? Aí, pra... Acrescentar nas palavras dele, ele vai dar uma porrada na cabeça dele, assim, pra tentar desmaio. Não letal. Tá. Sem pre... Sem pregão, claro, né? Violência não letal. É... A gente tá meio cercado aí, né? Eu vou usar a minha ação livre pra me transformar, né? E aí, sim. Coloquei o coisa do token aí pra você. É, então. Eu apertei aqui, mas o token não mudou. Peraí, peraí. A imagem da ficha mudou. Ah, beleza. Então, assim, tipo... O Jonas, ele tinha falado isso com o bastão pra frente, quando ele coloca o bastão pra trás, como se fosse pra avançar, nisso que ele coloca o bastão pra trás, ele coloca o braço do relógio que ele tem, aí sai aquela imagem holográfica pra frente, ele atravessa, já caracterizando a armadura, e isso dá uma porrada. Pô, podia se transformar em Kamen Rider e steampunk agora, hein? É... Verdade, né? Um... 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 Um brilhão comprido, né? Pô, verdade. Pô, eu lembro que tem uma versão do Kamen Rider que ele se adapta aos bagulhos, talvez no futuro, próximo... Uma próxima campanha, né? Dá mais trabalho pro mestre... Mas tá batendo no card também? Tô batendo no cara aí pra tentar desacordar ele, que eu não leio tal. Que isso, nessa distância aí, porque tem alcance, né? É. Nove, deixei abalado. Ele já tava abalado, então ele levaria um ferimento. Ah, ele vai levar um ferimento, né? É, então tá de boa. Mas aí o mestre vai gastar um bende pra ele só continuar abalado. Hã? Hã? Pra eliminar... A gente tá torrando os bendes do mestre. Vambora, vambora. Ah, pra ele não? Ele vai continuar abalado. Eu tiro a abalada antes de você causar, ele fica abalado. Entendi, entendi. Ok. Eu bato assim, eu falo... Renda-se antes que o cara da frente te mate. E agora é o professor. Eita. Passei demais. Deixa que eu passo, tá? Tá bom. Os senhores, vocês querem, jovens, vocês querem mesmo a 15 no céu lutar por risco de identificar a estrutura, o transporte quebrar e todo mundo cair. Vamos ser inteligentes. rendam-se. Tu quer meio que ter... Isso é persuadir ou é te intimidar? Pode ser as duas coisas. É o pessoal de... Depende do tom, né? Depende do tom. É, foi só meio... Gente, vamos lá, né? Vamos... Vamos para a coer isso. Tá meio persuadir. Se fosse... Ou a gente mata vocês, tipo... É, aí seria... Quatro, cinco. Já fazendo desafio, né? Acho que é, né? Seria. Contra ele? Diretamente? Pode ser. Aí persuadir ele é espírito, né? Passou. Se eu não me engano, você escolhe se ele fica distraído ou vulnerável. Vulnerável é melhor, né? Vulnerável é mais fácil acertar. É. E distraído é mais fácil ele acertar alguém. É mais difícil, né? Eu puxo ali só para... Eu puxo ali minha arma que está dentro do meu jaleco, assim, eu puxo. Uma arma que vocês não conheciam ainda. Mas ali, tipo, está com uma arma na mão agora. Uma arma bem chifã, toda cheia de válvulas, de engrenagem. É isso. Ele fala... Ele fala... Vocês não podem nos vencer? Meio assustado, assim, porque a perna dele já está sangrando. E a mojana. Bota fogo em tudo. E vai cair lá de cima, todos. Eu olho bem nos olhos dele e também faço, tipo, o mesmo discurso, assim. Eu falo... Você olha bem para mim. Você está se sentindo fraco, não? Acho melhor você sucumbir e se render a nós. Vou jogar... Reduzir característica. Eu vejo qual é o alcance disso. Eu estou certa. Caralho, o maluco está sendo espulachado. Na cara, não, que é para não estragar o tempo. Esse daí está tendo uma ótima segunda-feira, hein? Muito. Não conjurou. Está sem bene, né? Está sem bene. Sem bene. É isso. Beleza. Você não está vulnerável, né? Não está vulnerável. Está vulnerável. Passaria, não? Eu vou dar um passo para trás, hein? Porque falha. Quando falha, não passa. Tem que tirar para mim os quatro, né? Beleza. Foi maneiro, câmera rádio. E agora eu vou colocar todo mundo no topo. Já o segundo ficou estranho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pessoal, valeu. Deu certo, mano. Ué, não está sequendo as cartas. Vai usar a sua carta, viu? Agora foi. Pô, não sei, cara. Acho que não está bom ainda não, viu? Porque essa carta, ela piora a situação. É, eu sei, eu sei. Esse cara que está aqui perto do track, ele vai dar um ataque no track com a espada dele. Olha, cara, eu vou fazer antes. Putz, só falta o maluco ter uma espada molecular. Ah, não. Entendi. Não. E agora o nosso amiguinho. E continua abalado. Gasta bem, gente. Gasta bem, Mestre. Vou gastar. Gasta bem, Mestre. Ele vai... Deixa eu ver que agora eu quero escrever. Estão vendo aí, não, né? Não. Não, Tom. Que pena. Espera aí. É... Massa que o piloto está ali parado com os braços cruzados, assim, com o ponteiro. É isso aí que ele vai fazer. Bem, bem, tá? Eita, estou sem BN. Cara, a pior é que eu ia conjurar a proteção arcana. Eu pensei, não, ele não vai durar, tá? Tipo, não vai nem precisar, ele não vai durar. É, rapaz, quando o Mestre tiver BN, não tem essa não. É ataque total. O primeiro passo é drenar o BN do Mestre. Mas ainda está com dois BN, não devia estar com um só. O cara tem dois, né? É, o cara tem. Ah, esqueci de colocar os pontos de poder. Ah, esse parado, ah, tá. É, tem o do Mestre, que ele pode usar como ele quiser, e tem o das cartas salvagens dele. Hum, não sabia dessa. Bom, ele vai fazer... Claro, com... Eita, rapaziada. Tchau, pessoal. Não vou nem... Falou. Falou. Gastam BN. Gastam BN. Mas o Mestre vai gastar BN. Gastam BN. Eita. Hum. É isso. Como que ele falhou? Ué. Tá com mais um? Não, é porque tá com... Não, é porque tá com um alvo no track, não era pra tá com um alvo no ninguém. É, ele conseguiu, conseguiu. É, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Ah, tá, é porque tá com... Não, eu vou colocar o ré, eu vou colocar a mira em você. É, conta a culpa a culpa, ele considerou como se fosse contra a pará. É. Eu vou jogar o... Dâmbula. Segura, hein. Não pega zero. Segura. Mas aí, eles não fazem, tipo, o teste contra? Como é que eu rolo o 36? Ah, eu vou olhar com a ampliação. É... Eles não... Eles fazem teste contra ou só leva? Só leva. Só leva. A não ser que tenha a possibilidade de evadir. Se for, tipo, baforada, tem como evadir. Nossa. Faz isso aí. Meu Deus. Ah, cara, eu tô... É, na balada não tem nem como assim, tá? Ah, ah. Nossa, foi muito pouco, foi dano. Não sei nem como é que feriu vocês. Gasta o banho, gasta o banho, pô. Eu tô quase gastando, mas é o último, né? É, vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Não, deixa pra ele ficar vivo. Ele tá bem pensando na sobrevivência dele. É... Vai tomar o ferimento? Como é que... Pra o absorvimento... Clicar na gotinha aí. O banho com a gotinha. Ó! Que arrumada. Que isso, hein? Cara, ele... Ele bate a mão assim, faz assim, sai um raio, um... Eletricidade, né? É a eletricidade. Sai uma rajada, assim, de eletricidade na direção de vocês. Legal. Eu... Quando eu vejo isso, eu tento me esquivar, assim, mas na verdade eu só não tenho agilidade nenhuma. Eu só me tago no chão, tá? Já me deixa zonzo, assim, eu tomo muita luz. E aí, agora, é o track. Deve dar balada. Deve dar balada. Aqui é track, rapaz. Que não é pouca merda, não é muita merda. Dá ali. Vou atacar ele, não. Fazer o quê? Mata, não. Vai lá. Tá, eu vou dar um ataque não letal nele. Não, eu tô zoando. Pode matar. Eu vou matar, eu vou matar. Com o track, tem essa, não. Um ataque não letal. Poucas ideias. Poucas ideias. Vou botar um ataque não letal, uma martelada na cabeça. Um ataque não letal. Nossa, eu vi um 10 ali, hein? Nossa. Você usa que arma mesmo? Ah, é lança. É uma lança. É porque é a arma favorita. Sim. É um ataque não letal de lança. É, eu vou demorar o crânio dele, não letalmente. Eita. Tá bom. Não, não, não. Vou revolar, vou revolar. Que isso? Não vou revolar. Você vai gastar o BN pra isso? Acho que vai conseguir mais. Acho. 14, é. Ah, é. Não deixa de ser mais, né? É, mais. Eu acho que vou gastar o último BN pra tentar o seu. O jogo tem três BN. Acabou, também. Ele pegou a lança, tava vindo aqui, tava vindo assim no braço, ele colocou a cabeça no lugar. Tocou um pedaço do chifre dele. O que é isso? Aí eu fui... Eu tava naquela desonzeira do raio, né? Aí eu fui meio que atacando meio a... Tocados a eles, não assim? E aí, infelizmente, pegou aqui na costela dele. Tava... Inclusive, no som da minha mão, ele... Ele toma uma borrada e fala... Ataquei esse selvagem! Ih, ferrou. E a Mohana. Então, a Mohana... Continua a balada. Pô, eu posso gastar dois BNs, viu, pra desabalar a Mohana? Pode. Vai pra fizer a barra. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tô... Hoje eu tô sentindo... Tá sorte, tá do meu lado. Dá uma desabala aí, Mohana. Ah, pestei dois aí. Pronto. Opa. Ah, eu tirei a mesma tela que você e voltou. Tá. Vai, Mohana. Então, eu vou tentar... Eu vou tentar atordoar ele. Vou tentar atordoar. Eita, pô. Eu rolo vigor, né? Rola... Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Eu acho. Rolagem de vigor. Se for com uma ampliação, não muda, não? Menos dois, se for com uma ampliação. Ah. Menos dois. Sim, passou. Sim, passou. Isso passou bonito. É. Então, é... Então, é isso. Ela... Ela pega, assim... Toma aquela rajada, fica meio zonzo, assim. Aí, ela respira fundo. E joga, tipo, uma centelha, assim, de... Daí, sai, tipo... São fogos que explodem bem na cara do inimigo, assim. São, tipo, uns fogos de artifício, assim, né? E aí, ela pega e se... Não tem como pegar cobertura em algum lugar aqui. Na verdade, ela tá até fora da cabine. Tem essas cadeiras aí, né? Vocês podem esconder atrás das cadeiras. Senão é muito grande. É, eu vou tentar pegar algum tipo de cobertura ali. Beleza. E na hora que você lança, ele faz assim com a mão. Senão, daí eu vou me prostrar no chão. Sai um raio e ele só faz assim, tipo... E ele fala... Sua magia não é boa o suficiente. Uuuuuh! Caramba! E eu penso comigo mesmo, assim... Eu devia ter usado o Protessor Arcana de novo. Ah, eu penso assim com você. Esqueci, esqueci. Eu penso assim com você. Nossa, como é bom. Eu devia ter aprendido a eletricidade na época que eu estudei. Ah. Hopkins. Puxou o Trabucão? Vamos ver o que o Hopkins vai fazer. É, complicou. Tá todo mundo no meu raio de televisão, né? Eu vou vir pra cá. Tem um cara aqui, ó. Esse cara aqui tá... Não tem ninguém na frente dele. É, eu não sei pegar o Cone aqui. Achei. Ah, é um Cone. Você pode pagar um ponto pra não acertar ninguém. O seu time. Ah, é? E usar o Cone mesmo. Ah, é? Ah, é? Putz, se eu soubesse... Ah, eu uso o Cone. Fica aí, Filipe. Depois eu delete. O que você quer fazer? Quer que arrume o Cone? O Cone na direção da Toritão, menos meus amigos. Nem eu tô conseguindo, pra te falar a verdade. É, o scroll do mouse. É, scroll do mouse. Não tô conseguindo. Deixa eu apagar tudo. Ah! Pronto. Antes de colocar aqui consegue. Eu acho que depois, eu não sei. Eu li que eu caio no chão ali. Ó, o que você quer fazer? Depois que coloca, como é que mexe? Rolindo o mouse. Ah, depois que coloca... Depois que coloca. Acho que não dá, não. Acho que não dá. No D&D dá. Aqui não dá, não. Porque tem que ser pré-visualização. Quando você clica, você já adiciona aí. É diferente. Então, mas eu dei um passinho pra trás... Ih, caralho. Deixa que eu para. Você pode deixar que eu para. É que eu saí do coisa aqui. Agora ficou bom. O Faldo caiu, peraí. É verdade, saiu do Faldo. Eu vou dar um passinho pra trás, pra poder o raio do Cone pegar tudo ali. Eles todos. Eles todos. É isso que eu estou me contando. Deixa eu ver. Dá, 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 dá. Dá pegar tudo. Dá, dá sim, dá sim. Eu vou me levantando assim, meio que com dor, minha queda e tal. E a manifestação do raio do... do inimigo lá, ele meio que... Minha arma... Só a história, tá? Minha arma meio que começa a... a sugar a parte dessa energia que ficou. que foi contra mim. Eu já levanto mirando a minha arma na direção dele. E a manifestação é a eletricidade também. Cadê? Deixa eu puxar só a minha ficha. eu preciso marcar todo mundo? Não, não. Só rola aí. Só rola a magia, depois a gente marca só pra causar o dano. Mas aí vai ser rajada também? Vai ser rajada também. Não, maga um ponto a mais, né? Pra você ignorar o pessoal, tá, né? Eu pego um ponto extra. Em dois desses, né? Que rola. Ah, você tá sem ponto de poder. Você ficou na ficha. São 15? Não, é 10. Inicial é 10. A não ser que você tenha pegado mais ponto de poder. Não, são 10. Beleza, sem estranha. Conjurou, deu certo, né? Deu certo. Aí você rola o dano. 2, descei. Você pode marcar agora, antes de rolar. Por que que eu não consegui? Não aparece a macro pra poder... Eu acho que não. Já dá o dano? Eu acho que tem como dar... Não, tem que marcar, né? Já marcou, já. Olha, que risco! Nossa, matou o dano! Não, professor, calma! Calma, professor! Trocamos mesmo, o cara virou o matador e o Draco virou o diplomata. Me conte aí como foi. Nossa, puta que pariu. Cara, dá isso. Pode ser letal. Ah, não legal. É a eletricidade, é só pra dar um pano. Ah, não letal. Entendi. Caralho, maluco! Ah, eu devia ter uma arma de raio do anel. É, eu devia ter. Não, desde que eu levanto, assim, a arma já tá em bolsa de eletricidade. Eu começo a girar umas manoplas, assim, mais voelas e tal. Faço umas lustres. E dou um tiro, assim, meio contínuo. Eu perco o gatilho, mas vai um raio de electricidade, vai se espalhando. Provavelmente eu, sei lá, devo ter feito alguma engenhoca pra poder não ter alguma coisa que os amigos anulem ali, né? Tem algum ajuste, tem algum ajuste aqui e tal. E aí, todo mundo é encontrado. Tipo, vai e todo mundo fica estremendo, até cair no chão, desacordado. Desacordado. Frito. É, frito. E talvez um colega ou outro sinta um resquício, assim, da eletricidade, pegar só um fagolinho, sabe? Levantar os pelinhos. Beleza, com todos ali caindo no chão. O motorista ali, tem um nome pra isso, mas eu esqueci. Piloto. Piloto. Tá ali. Obrigado, quem são vocês? Vocês são passageiros? Nós somos os viajantes do tempo. Hã? Nós somos heróis. Eles pegaram a segurança toda? Eles vieram disfarçados de segurança? Não se preocupe, o líder deles acaba de ser... Ele olha assim, tipo, o maluco tá respirando, né? Tá, tá respirando. Ele fala, temos que parar o mais rápido possível, descer, pra levá-los à polícia? Sim, mas ainda... Um outro maluco tinha falado que tinha 12, né? É, ele falou que tinha 12, tem mais ainda. É, então eu falo assim... Continue com o trajeto... O que vocês fizeram com o cara falar nisso? Tá amarrado lá. Tá amarrado lá. Sem roupa. Gostando as vergonhas dele. Ele tava com um trapo, né? É, mas eu não vou usar a corcadinha, não. Não, ele tava com roupa embaixo. Ele tava com umas roupas embaixo. Sim, então. Por isso que não é. Eu não vou usar roupa com a corcadinha, não. Não, esse traje é por cima. Eles colocam em cima. É tipo uma capa que põe em cima da roupa. Ah, é tipo um... Sobretudo. É. Tá. Mas eu falo pro piloto ali, eu falo... É, continue a viagem e... Depois entregaremos as autoridades. Temos que tomar cuidado. Vamos parar o mais próximo da... Da terra que consiga. Sim. E se puderem, vigiam até o final, então. Já que vocês são heróis. Eu faço uma outra pose de Tokusatsu. Heróis. Eu tenho que fazer também uma pose de Viajantes do Tempo. Nunca ouvi falar de vocês antes. Ah, mas... Ou virá daqui em diante. Outra pose. O Mobius nos conhece como heróis. Mobius? Sim. Ah, vocês estão... Ah, são heróis dele. Olha. Sabia que ele estava investindo nesse tipo de coisa agora. Não, somos dele. Somos... Amigos. E o que é que Mobius fazia antes, senhor piloto? Não. Ele que fez esse... A fábrica dele que fez esse... Dível. O maluco deve ser rico pra caralho. E esse cara aqui? Aí eu dou uma bicuda no... Não é o chifrudo. E esse aqui? Quem ser? Esse é heridor procurado por toda a região. Ele vive fazendo esse tipo de assalto em Vigírias. Agora ele foi encontrado. É, agora ele será levado às autoridades. Agora é certo. Como eles chegaram aqui? Como eles chegaram aqui? Ele estava disfarçado de segurança. Sim, eles se filtraram. Ele veio como passageiro. E eu não sabia que... A gente não sabe como é que é heridor. Agora eu sei como ele é. E a polícia também saberá. Será que heridor sabia voar? Eu sou pacifista. Eu falo, não, não. A gente não precisa matar ninguém, não. Calma, calma. A gente vai entregar isso pra polícia. Ah, eu falo assim pro táxi. Eles são procurados, lembra? Ah, então... Vai dar mais dinheiro pra comprar mais armadura. Também, mas eles vão levar porrada de alguém. É. Nossa, uma ótima explicação a sua. E vocês... Conseguem controlar a situação ali no dirigível. Pegam os caras lá. Não vou rolar isso. Vocês vão segurando os caras. O resto do pessoal lá. Aí vai desmaiando os caras mesmo. Vai na porra. E vocês chegam até o... Assim, o cara desce antes, né? Antes da cidade e tal. E... E ele aponta pra vocês, assim, a cidade mais próxima de destino fica pra lá. Eu vou... Vou demorar um tempo aqui só pra entregar pras autoridades. Aí se vocês quiserem esperar, ele fala pros passageiros, né? Quem quiser esperar, ele vai levar ainda na cidade final. Vão esperar ou vão seguir? Ah, a gente não consegue seguir sem o cara... É o piloto, né? É, não. Vocês iam demorar mais tempo, né? E ele vai, levanta e... Deixa os caras lá na polícia e tal e vai embora. E vai pro local. Pra cidade que não seja o destino de vocês. É lindo. Vocês chegam... Não sei se eu tenho. Tô muito ruim. Ah, tem. Ó, eu tenho. Ó, caramba. É um pedal, né? É assim. Eita. Vocês chegam na cidade... Ele ia ter nascido numa cidade dessa. Ó. Ó, sempre que eu ia jogar uma campanha de simpank, aí, tô criando... Já tem tudo medieval, o KK. Jogou de tudo aqui. Daqui a pouco vai ter cyberpunk na próxima. Será? E na última, o Apocalipse. Zumbi. Zumbi, é. Vocês chegam na cidade ali e o... A bússola de vocês, né? Ela tá apontando na direção da cidade. Tipo, ela tava apontando na viagem, ela tá apontando na direção da cidade. E ela tá apontando pra... Pra fora da cidade, assim, um pouco assim. Entendi. A gente teria que cruzar a cidade. Isso. Tá. Tá, e agora a gente... A gente conseguiu um dinheirinho lá na recompensa do cara lá, do bandido? Não, não sei o que sim. Beleza. Vocês já estão com o dinheiro do cara, vocês estão com uma boa quantia. Sim, porque tipo, a gente não vai andando na terra. Do dinheiro local, assim, vocês têm uma boa quantia agora. A gente vai alugar ou pegar um carro aí, algum veículo aí pra gente ir pra lá. Beleza. Vocês vão... vamos dizer que um punk tem carro? Tem, né? Tem. Tem uns carros esquisitos, né? Ah, vai bom. É. Traque. Dinossauro moderno, traque. Dinossauro moderno. É igual aquele robô, mas é robô o dinossauro. O melhor que o dinossauro foi, né? No dirigível. Pagou pra trás. Não, ele não foi, não. Não ficou. Você deixou ir pra trás? Não, pra sempre não foi. Não, pode ter ido, cara. Se não você vai... Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou... Não, eu vou de dinossauro. Foi no bagageiro lá embaixo, comendo as malas do povo. Então eu vou de dinossauro. Eu gosto mais do longo do dino. E aí vocês vão... Guiando pelo negócio mesmo? Pela bússola? Dragon Ball, cara. Beleza. Vocês vão guiando pela bússola ali. Pela bússola ali. E vocês chegam num... No local cheio, assim... Vou melhorar. Vocês entram numa floresta, seguindo pela bússola e tal. O carro tem um pouco de dificuldade pra andar e tal. Andam algum tempo ali pela floresta. E vocês chegam num lugar que tem um monte de árvore derrubada, uns pedaços de dirigível caído, assim. Umas pessoas parecem que mortas no chão. Eita! E é isso, assim. Vocês veem. Parece que foi... A impressão que vocês têm é que dois negócios se chocaram e caiu ali. Ou que mesmo um tenha perdido o controle e tal e caiu. Mas parece recente, tipo, tem fogo ainda, ou...? Não, parece que já ocorreu há algum tempo. Há algum tempo. Vê se eu tenho. Pode seguir, né? Tô pensando que... Pô, eu vou olhar assim, tipo, pras pessoas que estão mortas já, tipo... Colocar essa imagem. Sangue já foi, né? Tipo, tá morto já faz tempo. Já tá podre, já, né? Opa. Já estão aí. Tão morto já? A gente confirma os óbitos? Tá morto mesmo? Conheço esse lugar, hein? Conheço esse lugar, hein? É, as pessoas que estão lá estão mortas. Mas estão podres? É, estão podres? Não, não. Tem, tipo... Quanto tempo vocês demoraram lá? Isso aqui é questão. Não, na cidade? Lá na fábrica. A gente ficou um dia e pouco lá, né? Só um dia mesmo, tipo, não foi um tempão. Não, não. É, tipo, dá pra se recuperar, né? Isso. Foi o tempo da gente se recuperar e voltando. Pra ação. A invenção do professor Hopkins... Foi há algum tempo, mas, tipo assim, foi há alguns dias atrás. Provavelmente foi antes de vocês chegarem aqui. Chegando. Então, talvez esse daí foi o dirigível que eles falaram que caiu. É, mas há pouco tempo. É, mas há pouco tempo. Esse é o acidente que eles falaram. Tá, como ainda... Como o pessoal não tá podre, eu vou começar a, tipo, rastrear pra ver se eu vejo passos de gente que, sei lá, caiu, sobreviveu e saiu andando, sabe? Vocês notam que a bússola de vocês tá bem agitada e ela tá apontando pra uma direção específica. Hum, né? Pra dentro dos dirigíveis, dos destroços? Pra fora dos destroços. Eu vou dar uma atenção pro pessoal. Fala, e aí? O que vocês acham? A gente pode ir na surdina. Cuidado, não dei nenhum passo. A gente pode ter transportado a qualquer momento, então. Será? Mas o que vamos fazer, se não ir em direção a bússola? Não, podemos ir. Só tô avisando que... A gente deve estar chegando perto de um portal. Ou do... Da pedra que foi... Ou da... Do artefato que foi levado ou desse... E aí, de mim, caiu. Bem, Não adianta, não adianta esperar. Tem tempos que... Não acontece nada. Na direção que o... Na direção que a bússola tá apontando, tem pegada, tem rastro, tem alguma coisa? Mata cortada. Rola aí, se eu sobrevivência, eu percebi. Opa, deixa eu ver quanto tem de sobrevivência. Eu tenho um D4. Meu PCB é... D6. Então vai perceber. É. Eu vou gastar um BN. Eu vou gastar um BN. Aí, ó. Tem... Você nota que tem pegada, galho cortado. E tem um caminho. Que é mais ou menos o caminho que vocês estão fazendo. Hum. E parece que é umas... Cinco pessoas. Cinco pessoas? Ah, tem uns pingados de sangue. Hum. Sobreviventes, então. Provavelmente. Eu vou falar. Tinham nos dito que eram... Que poderiam ser piratas, né? Mas... Tá me parecendo mais ser sobreviventes que foram por aqui. Ou será que o outro dirigível era de piratas? Piratas não foram as pessoas que sequestraram? Não, não. A gente estava. É, então. Mas foi dito pra gente que foi sequestrado. Mas aqui parece ser o local de um acidente. Sim. Você falou que são dois dirigíveis que se chocaram? Não dá pra ver isso? É isso que você falou, Felipe? Pra vocês, assim... É porque tem pedaço de dirigível. Vocês podem analisar mais friamente, assim. Analisar mais friamente. Tá. É... Rola aí o perceber, né? É um pouco difícil entender. Porque um pedaço de um troço, um pedaço de outro. Pode ser do mesmo. O Dino vai rolar também. Tá melhor. Ah, claro. O que ia rolar? Você gosta que são dois... Não são dois. É um só. E esse levou tiro. Pra cair. Um. Eu falo, pessoal. Cara, é um só. E parece que realmente foi... Sofriu algum atentado. Dá pra saber pela posição do tiro. Se foi de dentro pra fora, de fora pra dentro? É. Foi de fora pra dentro. É isso, galera. Eu preciso vocês. Então, fiquem esperto. Quem fez isso aqui deve estar indo por aqui. Ou não mais, né? Mas... É. Vamos seguir os rastros sem fazer barulho. Tipo, rolar uma furtividade. Ok. Beleza. Furtividade. Eu vou fazer só um off aqui. Você já comeu no Takaká? Eu já ouvi falar. Não. Pô, eu tenho mal vontade de comer essa parada. Boa. Tá uma cara muito boa. Eu só conheço o da Joelma. Eu só conheço o da Joelma também. Eu lembro disso também. Toda hora. Todo mundo rola futividade. Isso. É. Altamente furtivo no grupo. O melhor grupo de furtividade que eu já joguei. Falta você aí, Otrax. É, mano. Eu tô aqui. Eu fiquei viajando no Takaká ali. Eu vou tomar o Takaká. É. Ó. Boa. Ó o Hawkins falhou. Beleza. Você vai andando aí. Vocês vão andando. É. Quando de repente você, você escuta, vocês escutam assim. Parada aí, velho. Não se aproximem. Sim. Eu paro. Olho pro lado dos meus amigos assim. Ver se eles já estão muito escondidos. E tento buscar a origem da voz. O que que eu vejo? Você vê esse cara aqui. Ainda assim, de trás de uma árvore. Ele tá com uma arma apontada pra você. Que maneiro, hein? Tô se vestindo de uma louca. Quem é você? O que que você quer? Eu que pergunto. Que um velho como você tá fazendo no meio da floresta. E nisso, você tá se aproximando dele, né? Você tá perto dele. Você sente o negócio. A bússola, o seu braço tá assim, ó. Rodando. Beleza. Eu ponho a bússola assim. Eu ponho a mão pra trás. Mais suspeito impossível. Nada, não tô fazendo nada, não. Tá tudo bem. Não tenho nada aqui atrás. Naturalmente. Mouse pra frente. Isso. Só tá ele. É, a gente tá respondendo. A gente tá respondendo. Vamos esperar. Aí eu olho pra vocês, ó. Faço o chill. Caraca, o Trak faz o chill. Olha, o Trak tá literalmente perdido no personagem. Inverteu os bactérios agora. Agora eu vou sair com o meu machado e vou atacar. Aí, Felipe, eu vou tentar me encaminhar e que ele não me viu. Eu faço o chill pra eles. E vou tentar caminhar pra uma posição pra tentar pegar esse no cabelo. Sei lá, uma posição que ele não me vê. De pegar de surpresa. Beleza. Emboscar. É, emboscar ele. Enquanto aí o Hopkins vai lá conversando com ele, eu vou, né? Não, eu tô conversando, enrolando. Eu tô pensando em qualquer momento vai vir o Butamonte atravessando o cara. É, exatamente. Exatamente. Será que agora... Ô, mestre, eu tinha visto rastro de mais pessoas. Tipo, enquanto o Traks vai se mover, eu quero ver se tem mais gente aí ao redor. Beleza. Fala se eu percebi. Percebi. Eu quero tentar distrair o cara. Ah, será que eu rolo no último BN? Vai, 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 não. Vai, não. É... Agora é combate sem BN. Eita. Passou. Passou. Você nota que, perto dele não, mas tem uma caverna um pouquinho pra frente, tem uns caras deitados ali. Parece que tá meio ferido. Mas tem mais outros em pé, entendeu? É tipo se uns dois deitados e uns dois em pé. Mas eles tão, tipo, distraídos. Eles não tão dando atenção pra essa situação. É, eles tão olhando agora o cara lá na frente, né? Mas assim, não tá assim, pertinho, né? Tão olhando o que que tá rolando lá na frente. Tá, então eu só vou, tipo, fazer assim, ó. Dedo no olho, como é que é? Vitória? Dedo no olho. Ganhamos. Dois. Dois dedos no olho. Já ganhamos. Um dedo em cada olho. Eu quero tentar distrair esse cara aí pra facilitar o ataque do... Mas aí você vai se revelar, né? Não. Você tá fudido. Eu vou começar um incêndio em algum lugar longe de mim, né? Beleza, rola o seu conjurar, hein? Ele, tipo, pra ele olhar pro outro lado. Boa, boa, boa. O seu filho hoje tá bem cagado, né? Vamos ver. Eu gasto o ponto de poder nisso? Pode rolar o seu conjurar direto, né? Vamos, por favor. Eu vou considerar um desafio. Nunca duvidei. Vou considerar um desafio. É, rola a sua. Ó, eita. Perdi. Meu Deus doido. Sem BN eu não faço nada, né? O Mesh também está sem BN. O Mesh também está sem BN. E é outro cara que eu esqueci de colocar o... Carcelvai, então. Não sei se seria, né? Seria, né? Isso aí. Acho que não, hein? Aqui ele é principal, né? Eu só tô esperando uma coisa. Pra eu ir fazer uma coisa que o Diogo quer muito tempo. E aí, Felipe? Eu chego perto? Como é que... Não, beleza. Você vai andando lá e o Coisa vai falando assim. Ele tá perguntando. Vamos voltar aqui pro professor. Ele fala... O que o senhor está fazendo aqui no meio da mata? Eu sou só um explorador. Eu sou um explorador bem... Eu sou um herbólogo, herbólogo, herbologista. É isso. Saia daqui da região. Claro, claro. É perigosa. Saia daqui, vai embora. Claro. O senhor, quem o senhor é? Você é perigoso o senhor tá fazendo aqui? Eu estou ferido. O senhor não tá vendo? Eu posso lhe ajudar. Eu dou um passo pra frente assim. Não se aproxime. Mas eu posso lhe ajudar. Eu conheço ervas que podem tratar o seu ferimento. Não, muito obrigado. Já estou lidando com meus ferimentos. Ah, eu vou dar um salto e vou partir pra cima. Já... Não sei. Ah, deu muito. Eu não vou morrer. E aí, faço o quê? Fala aí, seu Lutaro, ué. Ah, que delícia. Será que você é o Vag? Não, só lutar por enquanto. Putz, cara. Ampliação. 10, 10. Não, 10, 8. Eu pulo assim pra cima dele com... Eu pulo pra cima dele e uso a lança, tipo, pra imobilizar, sacou? Tipo, pega o pescoço. Tipo... Vou esconder vocês aqui. Homem estiloso! Agora... Homem estiloso, agora fala! Ele... Ele assusta. E assim que você... Agarra ele, né, pelo pescoço, ele atira. Ele atira na direção do... Do professor. Do professor. Não, professor. Não coloquei a... Vai com arco. Que pena. Tem que tomar cartão, hein, Felipe? Que pena, mano. Que pena, beleza. Que pena que ele atira. Ah, que pena. Falha, mec. Como que acontece de alguma forma? Acorda aqui. Vamos, Pedro Seta. O equipamento pode ser consertado. Nem precisa se preocupar. Porque ela para de funcionar. Beleza. Ele vai atirar. A pistola engasga. Já lembra. E... E é isso, né? A pistola engasgou. E ele... E aí ele tá desarmado. E preso por muito tamanho. Piratas malditos! Vocês vão morrer! Não! Nós caçar piratas! Homem estiloso! Nós não ser piratas! Olha! Velho! Não consegue andar! Como vai ser pirata! Eu me dou conta que um... Algo... Uma tragédia pode estar por acontecer. E digo... E saio dali... Calma, Trak! Calma, Trak! Talvez ele não seja do mal. Ele chamou o Trak de pirata! Calma! Segura a mão, Trak! Espira! Minha pirata! Minha pirata! Saiu o sol do desenho! E isso, você aí que tá de olho nos dois, Jonas? Você nota os outros dois vindo correndo. É, então eu vou correr também pra, tipo, interceptar eles, tá ligado? Beleza! Trak, cheira a florzinha só pra velhinha! Pum! E o que é que vocês falam ali com ele? Eu vou, tipo, eu avanço nisso que eu vi os caras avançando, eu avanço, tipo, pra ficar de costas pro Trak, de frente pros caras, eu coloco o meu bastão e falo assim, nós viemos ajudar! É tudo mal entendido! Solta ele! Solta! Solta ele! Rola o persuadir aí, hein? Com menos um! Com menos um! É um diplomata, né? É um bacharel! Pessoal de menos um! Ó, lá, na curvinha! Eu vou salvar mesmo! Acabou meus bens, já! Não, eu reforço também a fala dele, nós não somos piratas, a gente veio apenas cumprir uma missão. Vocês servem a quem? Quem? Vocês são a ordem de quem aqui? Vale, você é pirata! Pirata maldito! Fale você, pirata maldito! Servindo a quem? Nós viemos através do Mobius. Nós viemos através do Mobius! Mobius? Como vocês conhecem Mobius? Ele nos contratou pra resgatar o dirigível caído. Resgatar o pessoal do dirigível. Olha o pessoal ali! Vai lá! Nunca critiquei você! Nunca duvidei! Vem, Beni! Aê! É o primeiro canal, hein? Ele fala... Ele fala... Ele pede informações, ele fala assim, faz perguntas da fábrica e tal. Imagino que você responda corretamente se vocês foram lá. E assim que ele entende que vocês são do Mobius, ele fala pros caras pararem também. Se ele puder, né? Se o outro soltar o pescoço dele. Não, vou soltar. Era para o pessoal. Traque, solta! 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 Sim, sim, Traque, por favor! Aí eu soltei, eu soltei. Vocês vieram nos resgatar? Isso! Também, também. Isso também. Também por quê? É, parece que alguma coisa tava sendo levada. É isso, um abraço de vocês. Menos perguntas, mais respostas! Aí eu dou um... Empurro um bom de ombro, isso daí. Muita pergunta! Responde! Nós viemos resgatar a vocês e a carga preciosa que vocês estavam buscando, a encomenda preciosa que vocês estavam buscando para o Mobius. A pedra? Sim, a pedra. Traga a maleta. A maleta. Eles vieram resgatar a gente, nós vamos levar de volta. Vamos antes que os piratas nos atirem. Na hora que ele vai trazendo, é uma... É uma caixa grande, assim. E o negócio começa a pirar. Ficar no braço de vocês. Ele vai trazendo, vai chegando perto de vocês, quando de repente... Puf! Ah! Oh, não! Oh, não! Oh, meu Deus! E aí, a gente vai terminar a sessão... Pera só um pouquinho, vou pegar uma... Olha ali! Esse local aí... É uma sala com um monte de televisor, luz neon para todo lado. Falei que ia ter cyberpunk? Falei que ia ter cyberpunk? E assim, você isola nas telas Tem pessoas brigando Tiro, etc Tanto brigando com arma, etc E tá escrito assim Em uma das telas Tá escrito uma forma bonita Tá escrito Caça ou seja caça Como se fosse o nome de um programa Entendeu? E assim a gente termina A sessão de hoje Que desgraça Caramba, hein Que isso, hein, rapaz Boa, 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 boa